E os nossos trabalhos, eu começava por agradecer e dar as boas-vindas ao Sr. Professor Diogo Freitas do Amaral, agradecer a disponibilidade que teve mais uma vez para deslocar aqui à Comissão, pedir que se identificasse... Diogo Freitas do Amaral, Professor Universitário, Aposentado. Obrigado. Dizer qual é o objeto da 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Tragedia de Camarato. O inquérito tem para o objeto de dar continuidade à averiguação cabal das causas e circunstâncias em que no dia 4 de dezembro de 1980 ocorreu a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá-Carnei do Ministro da Defesa Nacional de Lina Mar da Costa e dos seus acompanhantes, designadamente tanto seguimento às recomendações emitidas pela 8ª e 9ª Comissões Parlamentares de Inquérito. Pedia ao Sr. Professor que quisesse o juramento... Juro dizer a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade. Muito obrigado. Informá-lo que o falso depoimento ou o não depoimento implica a prática de crime punido com pena de prisão até 5 anos e de multa até 600 dias. Dar conhecimento das grelhas. São 3 grelhas. Nós fazemos só uma ronda e depois, se for preciso, fazemos uma segunda ronda. Pergunta e resposta dentro da normalidade. Portanto, não será estas 3 rondas que temos estipulado. Perguntar ao Sr. Professor se pretende fazer alguma ateleração inicial ou se pretende já começar. Então, começávamos pelo Partido Socialista, a Sra. Deputada Isabel Oneto, que foi quem fez o reclamamento para a vinda do Sr. Professor. Passe a favor, Sra. Deputada Isabel Oneto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Professor Freitas do Amaral e agradecer a disponibilidade, uma vez que creio que é pelo menos a terceira vez que comparece perante a Comissão de Camarata. Mas, como o Sr. Professor há de entender, à medida que vamos procurando informação, vamos também querer ter mais pormenores sobre determinados acontecimentos. E eu começava logo por perguntar se o Sr. Professor tem memória de... já descreveu no seu livro exatamente como é que viveu aquela noite. A questão que eu coloco é, na segunda-feira seguinte, já tinha havido as eleições, a questão das cerimónias fúnebres. A questão que eu coloco é, quem é que, do Governo, ficou com a responsabilidade de ir ao gabinete do Engenheiro Lina Mar da Costa, ver os documentos que estavam em cima da Secretária, porque uma coisa é a pessoa, quando sai do Governo, arruma as pastas todas e faz a transição. Agora, suponho que o Sr. Engenheiro Lina Mar da Costa, quando sai para ir para o Comício do Porto, deixa o gabinete, naturalmente, no pressuposto que voltará no dia seguinte, continuar a trabalhar nos seus papéis. E, atendendo a que o Sr. Ministro da Defesa, a 2 de dezembro, fez um ofício a solicitar ao Gabinete do Estado de Maior das Forças Armadas que se dignasse informar com urgência o que entendesse por conveniente sobre a exportação de material de guerra para o Irã, o que eu pergunto é, quem é que, de facto, assumiu de imediato os assuntos pendentes do Ministério da Defesa? Muito obrigado. Gostaria, antes de mais, de saudar todos os Srs. Deputados na Comissão. Ora bem, tanto quanto me recordo, quando o Conselho de Ministros reuniu, depois da notícia do acidente, digamos, por volta das 10, 11 da noite, quando o Conselho de Ministros reuniu e tomou as primeiras decisões sobre o que havia a fazer, ficou entendido que, nos termos da Constituição, eu assumia temporariamente as funções de Primeiro-Ministro em treino, por ser Vice-Primeiro-Ministro, que delegava a maior parte das responsabilidades do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no então Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, que era o Sr. Engenheiro Luís Azevedo Coutinho, e quanto às funções de Ministro da Defesa Nacional, não me recordo de elas terem sido atribuídas especificadamente a qualquer membro do Governo, mas nos termos da Constituição, se não houvesse ninguém para substituir o Engenheiro Mar da Costa, e creio que não havia Secretário de Estado da Defesa nessa altura, essa responsabilidade acabava por ser de quem fosse Primeiro-Ministro ou estivesse a exercer as respectivas funções. Devo dizer que não me ocorreu. Tal era o choque em que me encontrava naquele dia e nos dias seguintes, pela morte de pessoas tão próximas e tão amigas. Não me ocorreu que na qualidade de substituto do Ministro da Defesa deveria ir ao seu gabinete, e não fui. Eu passei a ir todos os dias ao gabinete do Primeiro-Ministro, na Residência Oficial de São Bento, onde fui, aliás, impecavelmente apoiado pelas pessoas que pertenciam ao gabinete do Dr. Sá Carneiro. Também ia um dia ou dois por semana ao Ministério dos Gostos Estrangeiros, onde mantinha o meu gabinete, mas, de facto, nunca fui ao gabinete do Ministro Amar da Costa. Suponho, mas não posso jurar que foi assim, suponho que quem se encarregou de reunir os documentos que o Engenheiro Amar da Costa porventura tivesse no seu gabinete ou nalguma pasta que tivesse ficado no gabinete, etc., suponho que terá sido o seu chefe de gabinete à época, que eu conheci muito bem, mas de cujo nome neste momento não me estou a recordar, Hugo Rocha. Suponho que já faleceu. Bom, mas com quem lidei muito durante aquele ano, eu não o conhecia antes, mas fiquei a conhecê-lo na qualidade de chefe de gabinete, o Ministro Amar da Costa, e, depois disso, falámos algumas vezes sobre o que é que poderia ter acontecido. Bom, tanto quanto julgo saber, foi ele que se encargou disso. Mas, sinceramente, não posso adiantar mais. Muito obrigada, Sr. Professor. Mas isto significa que até ao novo Governo ninguém se ocupou dos assuntos da defesa, nem deu continuidade aos dossiers que vinham, nomeadamente ligação com a Nato ou outros assuntos que porventura tivesse. Ou seja, provavelmente o Sr. Professor terá recebido uma lista de dossiers cujo tratamento e despacho era necessário. Não, não recebi nenhuma lista de dossiers, nem recebi nenhum conjunto de dossiers. Recordo que o Ministério da Defesa nessa altura tinha um serviço de apoio muito pequeno e um movimento de papéis e de burocracia muito, muito limitado. É muito possível que algumas matérias designadamente relativas à Nato ou outras estivessem vindo a despacho durante aqueles 30 dias em que eu estive nessa função interina, mas não me recordo de que alguma fosse de grande importância, porque relativamente a todo esse período a minha memória já não registra todos os pormenores, como é não é tanto natural, mas as coisas importantes normalmente eu recordo. Recordo-me das conversas que tive com o Ministro dos Transportes por causa da Comissão de Inquérito que decorria na Aeronáutica Civil. Recordo-me de conversas que tive com o Ministro adjunto Dr. Francisco Pinto Balsemão, que era o ficou a ser o principal representante do PSD na coligação, mas de facto não me recordo, não, sei que, enfim, sei, tenho quase a certeza ou pelo menos não me lembro de ter, que não recebi nenhuma lista concreta de assuntos pendentes ou de assuntos em marcha e nomeadamente eu não tomei conhecimento nessa altura, só muito mais tarde numa das vindas a estas comissões é que tomei conhecimento desse ofício do Ministro Amar da Costa para o Estado Maior General. Isso quer dizer, portanto, que eu, durante aqueles 30 dias, não fiz nenhuma existência junto do Estado Maior General, não não me percebia ou não me foi comunicado que houvesse qualquer matéria urgente e como realmente eu sabia que o Ministério tinha pouco expediente e pouco despacho também não sentia essa curiosidade. Muito obrigada Sr. Professor. Sr. Professor, houve alguma diligência por parte do Governo, não digo diretamente da sua parte, mas que tenha tido conhecimento da parte do Governo no sentido de pouco tempo depois, pouco tempo aqui é relativamente pouco tempo depois, no dia seguinte provavelmente de questionar as autoridades se tinham sido encontrados com os corpos documentos que fossem confidenciais, que porventura o Sr. Primeiro Ministro ou o Ministro da Defesa naturalmente poderiam ser portadores e que haveria a cautelar a sua confidencialidade, portanto, se houve essa preocupação no sentido de saber se de todos de todo o material encontrado e recolhido junto dos destroços se por acaso estava, porque sabe-se que existia uma mala, não sei se essa mala foi alguma vez comunicada ao Governo o seu conteúdo, o que é que estaria dentro da mala? Seria informação confidencial reservada do Governo ou não? a mim não foi comunicado nada, a própria existência da mala eu só vinha sabê-la muito mais tarde, não sei se pela imprensa ou se através de uma das comissões parlamentares de inquérito, não foi comunicado nada. O que se passou nessa reunião do Conselho de Ministros da noite do dia 4 de Dezembro foi que se distribuíram tarefas. Eu, como tinha acabado de assumir as funções de Primeiro-Ministro Interino, fiquei sobretudo com essas. E nomeadamente encontrei-me ainda essa noite com o Sr. Presidente da República, General Ramalhando, para combinar como é que iríamos proceder nos dias seguintes. Bom, os outros ministérios continuaram a funcionar normalmente e houve duas pessoas que ficaram encarregadas de tarefas específicas. Uma foi o Sr. Ministro da Justiça, Sr. Dr., como é que ele se chamava? Era um advogado conhecido, Mário Raposo. O Sr. Dr. Mário Raposo ficou encarregado na qualidade do Ministro da Justiça de acompanhar tudo o que tivesse a ver com as autópsias e matérias conexas. Bom, o Ministro dos Assuntos Sociais, Dr. João Moraes Leitão, ficou encarregado de acompanhar tudo o que tivesse a ver com contactos com as famílias das vítimas e data e local da realização das cerimónias fúnebres. Eu, na semana seguinte, falei várias vezes com esses dois ministros e com outro, não me recordo de ter sido colocada qualquer questão relativamente documentos que existissem no avião ou junto às vítimas, etc, etc. Parte do princípio de que, como a Polícia Judiciária esteve no local, terá sido ela a tomar conta de quaisquer documentos ou pastas ou objetos desse tipo, mas, de facto, na altura não nos foi referido nada. Obrigada, Sr. Professor. Sr. Professor, o Sr. Professor refere no seu livro que, desde o verão de 80, que o Ministro da Defesa Amar da Costa tinha suspeitas fundadas de que havia irregularidades no funcionamento do Fundo de Defesa Militar do Ultramar. Também refere no livro que só teve conhecimento do decreto que, o célebre decreto que extingue mas não extingue, não é? Muito tempo depois. A questão é esta, sabendo do vazio criado com o desaparecimento do Sr. Ministro da Defesa, se não houve a preocupação, se não sentiu a preocupação de verificar o que é, porque mesmo que tivesse convencido que o fundo tinha sido extinto, a preocupação do Sr. Ministro da Defesa era as irregularidades na utilização do fundo. Sendo certo que o Governo tinha feito no dia 12 de novembro uma nota oficiosa a propósito da notícia do Jornal de Portugal hoje sobre a venda de armas para o Irão. portanto, neste contexto tudo isto ficou suspenso sem que haja nenhuma razão aparente para que o Governo que durou até 83, não é? o Sr. Professor volta depois com a Aliança Democrática para a pasta da defesa e há eleições depois, creio que em 83, que dá início ao Bloco Central. Tudo isto ficou suspenso. Bom, eu creio que de facto foi isso que aconteceu e a minha explicação é esta. Nem eu, nem nenhum dos outros membros do Governo, nem nenhum dos chefes de gabinete tinha qualquer experiência de uma situação análoga ou parecida com aquela. Ficámos todos, creio que posso dizer todos, em estado de choque e vivemos aqueles 30 dias até a formação e tomada de posse do sétimo Governo Constitucional presidido pelo Dr. Francisco Pinto Balsemão, ficámos numa situação anómala. Para uns era de grande sofrimento, para outros era de grande mágoa, para outros era de total desorientação. Porque ninguém sabia se a Aliança Democrática ia continuar ou não. Ninguém sabia quem ia ser o próximo Primeiro-Ministro. Ninguém sabia se a coligação tinha condições para continuar ou não. Ninguém sabia, eu refiro-me agora aos Ministros em concreto e aos Estados-Estados, se ia continuar no Governo ou se ia sair, se de repente tinha chegado ao fim a sua experiência e para alguns chegou, porque não ficaram no Sétimo Governo Constitucional. Houve situações muito dolorosas que eu especialmente e outras pessoas, o Sr. Deputado José Ribeiro e Castro, o Sr. Deputado Alexandre Gouveia, etc., que vivemos, a Sra. Deputada Irmã de Vangéria Mar da Costa, tivemos que acompanhar as famílias das vítimas naqueles momentos terríveis que viveram. Os nossos partidos entraram também em estado de choque. Ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia o que era o futuro. Houve ali muitos momentos de desorientação e por coincidência que hoje considero infeliz, nenhum dos membros daquele Governo ou dos seus amigos mais próximos tinha experiência de qualquer situação semelhante ou tinha estudado qualquer evento semelhante, não tínhamos ninguém no Governo, salvo que por ventura o Secretário de Estado Dr. Vasco Lido Valente reconhecesse bem o que é que se passou na altura do regicídio ou na altura do assassinato do Presidente Sidónio Pais. Não tinha experiência nenhuma. E, portanto, nós vivemos aqueles dias em grande estado de choque. Acresce-se que, no meu caso, como Ministro dos Estrangeiros e em substituição da Defesa Nacional, eu vivi também horas muito angustiadas em contacto permanente com o Sr. Presidente da República, porque chegavam notícias através da NATO de uma iminente invasão soviética da Polónia, onde o Sindicato de Solidariedade tinha tomado poder ou ganho eleições, já não me recordo exatamente, onde o General Jaruzelski tinha acabado de impor o estado de sítio ou estava em risco de o fazer, estava na iminência de o fazer, e onde, no Pacto de Varsóvia, se discutia se invadia a Polónia ou não, tendo eu sabido muito mais tarde que o Secretário-Geral do Partido Comunista Soviético, o Sr. Leónidas Brezhnev decidiu, provavelmente em reunião do Bureo Político, do Secretariado do Partido, que não haveria uma invasão militar da Polónia porque a União Soviética, que se considerava um estado dos trabalhadores não enviaria tropas para a Polónia que era também ela na altura um estado dos trabalhadores. Foi aliás a primeira e a última vez, creio eu, que em Moscovo se deliberou não fazer uma intervenção militar num país do Pacto de Versóvia onde havia sério risco objetivo de o regime ser substituído por aquilo a que então se chamava em Moscovo uma democracia burguesa. Ora, estas notícias da iminência de uma possível entrada das forças do Pacto de Versóvia na Polónia como tinha acontecido anos antes na Checoslováquia e na Hungria também ocupou uma grande parte do meu espírito do espírito do Sr. Presidente da República e enfim das autoridades militares que estavam a partir de certa altura informadas do acontecimento. lembro-me aliás que o Sr. Engenheiro Zévedo Coutinho teve que partir logo na manhã seguinte no dia 5 de Dezembro para uma reunião urgente dos ministros estrangeiros da NATO em Bruxelas onde me foi substituir justamente para uma troca de impressões sobre o que é que a NATO faria se viesse a haver essa invasão militar da Polónia. A excusa de dizer que o país todo ou pelo menos uma grande parte dele viveu também momentos de grande angústia para uns sobretudo de dor pela morte do Dr. Sá Cardeiro e do Engenheiro Amar da Costa para outros de apreensão legítima apreensão sobre o que é que poderia resultar daquilo tudo. não tenho dúvidas em afirmar que na área do Partido Socialista e do Partido Comunista se pode ter temido que em consequência do que se tinha passado viesse a haver um retrocesso no processo democrático português e eventualmente uma intervenção militar que possesse fim ou suspendesse a vigência da democracia neste ambiente em que houve cerimónias fúnebres a organizar as quais vieram aliás primeiros ministros de outros países europeus que foi preciso acompanhar e dialogar explicar o que é que tinha acontecido etc no ambiente de incerteza sobre a permanência ou não da coligação nas declarações públicas que foi preciso fazer logo nessa noite e no dia seguinte na RTP que era creio eu a única televisão existente ao tempo e na rádio perante os jornais nas conversações que houve entre PSD e CDS relativamente à formação do novo governo nas decisões que houve tomar em cada partido a nível de reuniões de comissão política conselho nacional etc 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 tudo isto é envolto para pessoas como eu e muitas outras algumas delas estão aqui presentes envolto num estado de choque muito profundo e algo paralisante isso faz com que de facto eu concordo com a expressão que a senhora deputada utilizou de que houve muita coisa que ficou em suspenso houve muita como que houve de facto ali um hiato uma suspensão que só se tratava daquilo que era mais importante ou mais urgente e por ventura por ventura teremos teremos ignorado uma máxima de experiência que me ensinaram quando eu prestei serviço militar da armada e que é este quem está num posto de comando não deve cair no erro de passar sempre aquilo que é urgente à frente daquilo que é importante eu acho que este foi um período em que por ventura sem culpa individual de ninguém mas pelo estado coletivo de choque de paz de incredulidade ináubos porque não dizê-lo de desejo de vingança eu acho que nós teremos talvez cometido o erro de deixar que o urgente passasse à frente do importante não nos ocorreu sinceramente não nos ocorreu pensar nestes pequenos problemas pela parte que me toca a sensação que eu tenho hoje é que confiei no funcionamento normal das instituições se havia uma entidade responsável pelas autópsias que era o Instituto de Medicina Legal de Lisboa pois porquê desconfiar porquê telefonar tenham cuidado tenham cuidado especial eles sabiam muito bem o que tinham que fazer a polícia judiciária por ventura outras entidades mas sobretudo estas depois a aeronáutica civil a partir do dia seguinte e eu como os outros ministros creio que agimos sempre ou não agimos na convicção de que as instituições estavam a funcionar e fariam o seu dever e se houvesse matéria que devesse ser levada ao conhecimento dos ministros ou do primeiro ministro ela seria levada ao conhecimento deles em alguns casos foi recordo por exemplo do senhor ministro dos transportes ao segundo ou terceiro dia me ter pedido uma audiência e me ter vindo pôr o seguinte problema a embaixada dos Estados Unidos transmite a oferta do governo norte-americano de peritos especializados em acidentes aeronáuticas para vir a Portugal participar no inquérito está a decorrer através da comissão nomeada pelo ministro dos transportes devemos aceitar ou não eu creio que já contei isso noutra vinda a uma anterior comissão de inquérito mas resumindo eu depois de ponderar bem com ele o que é que deveríamos fazer chegámos à seguinte conclusão uma vez que este inquérito é obrigatório pela lei portuguesa e compete pela lei portuguesa a uma comissão nomeada pelo ministro dos transportes no âmbito da aeronáutica civil e uma vez que essa comissão ainda não chegou ao fim dos seus trabalhos não parece adequado chamar especialistas estrangeiros e metê-los à força nessa comissão precisamos deixar que essa comissão faça o seu trabalho e depois se a comissão não conseguir explicar tudo o que é preciso explicar ou se nós concluirmos que o relatório não é suficiente então poderemos recorrer a peritos estrangeiros eventualmente daqueles países que se oferecem para esse efeito mas para já vamos cumprir o lei portuguesa e vamos deixar chegar no fim casos como este chegavam até mim novas informações sobre o problema da eventual invasão da Polânia chegavam até mim agora o que é que as autoridades fizeram nas autópsias ou na polícia judiciária ou aquilo de facto isso não chegou nessa altura muito obrigada senhor professor mas permita-me uma outra questão que é o seguinte eu compreendo que no dia no próprio dia dois dias três dias que de facto a situação fosse de difícil tomada de decisão até quando saia a ponderação que seria exigido e que a pessoa não está em condições de o fazer mas quando uma semana depois lhe é levado o telegrama do embaixador de Londres pondo a possibilidade de ter havido um atentado nessa altura não chamou pelo menos o chefe de gabinete do senhor ministro da defesa para ver os assuntos que estavam enfim perante uma possibilidade de atentado não se questionou o porquê quer dizer essa questão quer dizer havendo atentado porquê e nessa altura procurar que não digo obviamente que fosse o senhor professor porque na altura era primeiro-ministro teria com certeza muitas outras questões como essas que acabou de referir para resolver mas dado instruções pelo menos no sentido de tragam cá os documentos do que estava no gabinete do senhor ministro da defesa porque é preciso ver exatamente o que é que se passa até porque parece-me que no contexto em que se estava a viver e que o senhor professor relatou aqui na anterior comissão em que se está em que o projeto de revisão constitucional tinha dado entrada em setembro de 80 havia a questão de resolução havia a necessidade de eu não gostaria de usar o termo o negociar mas a questão da extinção do conselho da revolução era uma questão delicada ainda tínhamos uma certa tutela militar como sabemos que só terminou em 85 portanto todas estas questões como? terminou em 82 com o conselho da revolução mas o militar na presidência da república só sem 85 não é? Permite-me só um simples é verdade que o senhor general Ramalianos só deixou a presidência da república em 86 quando tomou posse o doutor Mário Soares mas também é verdade que para a reeleição dele em 1980 uma das condições que o Partido Socialista pôs para o apoiar foi a de que ele se fosse reeleito deixaria de acumular o cargo de presidente da república com o cargo de chefe do Estado Maior General das Forças Armadas ficava apenas presidente da república e nomeava um militar que obtecesse aos requisitos legais para chefe do Estado Maior General das Forças Armadas e esse compromisso foi cumprido e portanto logo a seguir ao senhor presidente Ramalianos ter sido reeleito ele cessou funções como chefe do Estado Maior General das Forças Armadas tendo nomeado para o substituir se a minha memória não falha o senhor general Melo Egídio e portanto de facto a partir daí a separação foi mais nítida é claro que é claro que eu estou de acordo em que isto foi tudo por graus mas não certo mas há situações que só mesmo depois de 85 é que foram possíveis como sabemos mas não é essa a questão que aqui nos traz a questão é tendo o senhor professor recebido este telegrama apercebido da relevância que ele poderia ter no âmbito do acidente sabendo que o senhor ministro de defesa estava com fundadas suspeitas relativamente a questões que implicavam que tinham a ver com militares precisamente ainda não tinha conhecimento da extinção do fundo que não chegou a ser portanto a questão é não lhe ocorreu pedir informações sobre exatamente o que é que estava em cima da mesa do senhor ministro de defesa ou seja como é que é possível que ao fim deste tempo todo se olhe para a questão do fundo que aliás o senhor professor até coloca no livro como uma questão fundamental que estava ali à mão não é e a questão parece que a necessidade política na altura de fazer uma transição pacífica até 82 conseguiu abafar esta questão e é isto que eu me interrogo eu não tenho essa interpretação creio que durante aqueles primeiros dias e depois durante o período seguinte não houve nenhuma dúvida relativamente à questão da transição para o período subsequente à extinção do Conselho da Revolução até porque já havia posições públicas conhecidas desde pelo menos 1980 de que tanto o PSD como o CDS como o Partido Socialista apoiavam a extinção do Conselho da Revolução e a subordinação das Forças Armadas ao poder político civil democrático portanto não houve essa questão pelo que me di respeito nunca aflorou nessa matéria nem era ainda uma questão urgente porque quem foi Ministro da Defesa Nacional no primeiro governo de do Balsemão entre janeiro e julho ou agosto de 1981 foi um dirigente do CDS engenheiro Luís Azevedo Coutinho que tinha sido meu secretário de Estados de Estados Unidos no governo do Sá Carneiro que foi para Ministro da Defesa sucedendo a General Mar da Costa e ele na altura nunca me falou nesses seis ou sete meses nunca me falou destes problemas o que ele me falava era que tipo de lei de defesa nacional e das forças armadas é que nós devíamos preparar para apresentar na altura própria e chegou a mostrar-me um outro projeto sobre o qual eu fiz comentários que ele depois mandou reelaborar e que me serviu de base para eu quando fui Ministro da Defesa a partir de setembro no segundo governo Dr. Balsemão o oitavo governo constitucional pudesse finalmente redigir pelo meu punho a proposta de lei que nos termos que são conhecidos através de um livro que eu publiquei veio a ser apresentado à Assembleia da República o que eu fiz quando recebi o telegrama de Londres está escrito nesse livro foi chamar o secretário-geral do Ministério de Gostos Estrangeiros que era à época o mais alto funcionário do Ministério de Gostos Estrangeiros hoje não é hoje é o diretor-geral de política externa mas na altura o secretário-geral tinha funções diplomáticas era o chefe da diplomacia portuguesa tinha até o privilégio de requerer audiência individual ao Primeiro-Ministro ou ao Presidente da República saltando por cima do seu Ministro coisa que nunca aconteceu no meu tempo mas enfim terá acontecido no passado e portanto eu chamei e disse-lhe leve imediatamente este telegrama com o meu despacho ao Diretor da Polícia Judiciária a minha preocupação institucional foi tendo recebido aquele telegrama enviá-lo à entidade que por lei tinha de investigar o que é que se tinha passado e sobretudo se tinha havido algum crime ou não bom confesso que nunca me ocorreu saber se havia documentos ou não no gabinete do Sr. Engenheiro Mar da Costa nunca me ocorreu admito mas já não me lembro admito que o chefe de gabinete do Sr. Engenheiro Mar da Costa tenha vindo falar comigo nesse período de 30 dias admito que sim é quase natural é quase é quase certo que terá vindo mas tanto quanto a minha memória recorda ele não me disse nada nem me entregou nada e portanto eu só posso concluir que ou não havia nada no gabinete do Engenheiro Mar da Costa de relevante ou ele enviou diretamente também para a polícia judiciária porque a mim não me entregou nada nem me disse que tinha descoberto isto ou aquilo ou aquilo ou outro só queria explicar mais uma coisa é que o que eu sabia à época era apenas que o Engenheiro Mar da Costa porque ele me disse andava a investigar o fundo de defesa militar do ultramar e tinha encontrado aquilo que lhe pareciam irregularidades no funcionamento desse fundo mas eu não sabia mais nada do que isso eu só vim a saber pelo relatório da oitava comissão parlamentar de inquérito é que eu vim a saber que havia uma contabilidade paralela e que ao lado da contabilidade oficial por onde passavam umas dezenas de milhares de contos havia uma contabilidade não oficial por onde passavam milhões de contos eu só vim a saber isso pelo relatório da oitava comissão parlamentar de inquérito e por isso é que dei tanta importância no meu livro a essa questão que diabos se a contabilidade oficial só fala de umas dezenas de milhares de contos e se há uma contabilidade paralela ilegal clandestina em que se movimentam milhões este deve ser o ponto principal a investigar bom não sei se foi investigado se não não sei se chegou a alguma conclusão ou não mas se havia de facto alguma coisa de grave era essa pelo menos essa podia haver mais algumas mas essa era com certeza uma questão muito grave só que eu na altura não sabia não me ocorreu eu estava a tentar interromper só para terminar não me ocorreu repito que a chave do problema problema esse que eu não conhecia nestes detalhes que a chave do problema pudesse estar em documentos que tivessem ficado no gabinete do engenheiro Mar da Costa não me ocorreu sinceramente mas Sr. Professor se me permite questionou-se sobre perante a possibilidade de atentado qual teria sido o motivo é evidente que sim creio que não houve uma única pessoa neste país das que então estavam vivas e tinham idade para isso que não se tivesse questionado eu não ponho a questão em termos gerais quando a população recebe a notícia e se interroga sobre se foi acidente ou foi atentado isso eu testemunhei na altura que de facto as pessoas questionaram logo na própria noite se teria sido acidente se teria sido atentado a questão não é essa aquilo que eu pergunto é porque uma coisa é as pessoas na sua reação emotiva outra completamente diferente é o senhor primeiro-ministro receber um telegrama da polícia de Londres via embaixada a dizer que um determinado criminoso tinha sido visto naquela manhã naquele dia no aeroporto eu pergunto é se nesse concreto momento com essa concreta informação que mais nenhum português tinha para questionar porquê nessa altura é que eu pergunto o senhor professor naturalmente deve ter questionado sendo atentado o que é que isto o que é que isto representou o que é que foi isto porquê quem é que queriam atingir o que é que queriam quais são os motivos serão políticos não serão políticos certamente serão mas com certeza que fez uma análise na altura dessa questão fiz fiz e partilhei com pelo menos com o doutor Francisco Pinto Balsamã que era como disse o ministro mais de mais hierarquia que representava o PSD naquele governo e viria a ser o primeiro ministro seguinte quer com o senhor presidente da república quer com dois ou três dirigentes do meu partido bom devo dizer que na altura as nossas informações eram praticamente nulas e a primeira convicção que tivemos é que se foi atentado era contra o doutor Sá Carneiro e tinha a ver com o entusiasmo que levou a que nas segundas eleições que ele disputou tivesse obtido mais uns milhares de votos passou-se a alvoar de 45% para 47,5% dos votos e portanto a primeira interpretação se foi atentada deve ter sido para o doutor Sá Carneiro para trevar este movimento que até pode levar a que o candidato apoiado pela AD ganhe as presidenciais e que a AD siga com a ideia do referendo etc Sr. Professor peço desculpa mas o Sr. Professor tem conhecimento do telegrama já depois das eleições presidenciais que foram nesse domingo Sára Deputada está a colocar uma questão difícil para a minha memória eu não tenho presente o atentado foi no dia 4 quinta-feira uma noite de quinta-feira e as eleições foram no domingo seguinte foram no domingo seguinte exatamente é muito provável que eu só tenha recebido que eu só tenha recebido o tal telegrama depois de é muito provável bom seja como for portanto a interpretação de que se houve atentado foi contra o doutor Sá Carneiro e foi por razões políticas retiro o que disse sobre presidenciais mas o doutor Sá Carneiro estava eleito ele e a coligação por mais quatro anos bom e e portanto isto foi a nossa primeira interpretação admito que noutros quadrantes destinadamente nos quadrantes da esquerda portuguesa tenha havido outras interpretações a primeira a nossa foi essa e só muito mais tarde bastante mais tarde é que se começou a afastar esta hipótese e a focar as atenções na hipótese do atentado ter sido contra o engenheiro de Lina Mar da Costa e só aí é que se fez a ligação com as investigações que ele andava a fazer sobre o fundo de defesa do ultramar e as suas irregularidades as quais nós não sabíamos quais eram mas houve um momento não sei agora precisar mas vossas excelências sabem com certeza houve um momento em que uma das comissões parlamentares de inquérito disse isto não deve ter sido contra o doutor Sá Carneiro isto deve ter sido contra o engenheiro Mar da Costa e só a partir daí é que se começou a dar atenção ao que é que podia ter motivado um atentado daqueles contra o engenheiro Mar da Costa ministro da defesa mas essa essa noção foi muito muito posterior àqueles primeiros momentos muito posterior a convicção generalizada era de que ou foi acidente e então não foi contra ninguém ou foi atentado e foi contra o doutor Sá Carneiro que era o líder da Aliança Democrática e que tinha consigo quase metade do país enfim e mais de metade dos deputados da Assembleia da República e portanto essa foi a primeira convicção que durou bastante tempo se o senhor permite-me referir não duvido que tenha sido essa a convicção que o senhor professor tenha tido mas eu lembro-me na altura que logo pouco tempo depois da queda do avião se percebeu que o senhor primeiro-ministro tinha apanhado quase que uma boleia e que pelo contrário as primeiras suspeitas recaíram precisamente sobre o senhor ministro da Defesa precisamente porque se soube na altura que o senhor primeiro-ministro nem sequer estava para ir no avião e portanto logo no início uma semana duas semanas depois quem colocava a hipótese de atentado colocava relativamente ao senhor de Iramar da Costa e não em relação ao primeiro-ministro porque se sabia em mente podia haver outros pormenores mas a questão que se comentava na altura era precisamente se teria sido dirigido ou não para o senhor só um pequeno comentário eu admito que algumas pessoas ou muitas tenham feito essa transferência de possível objeto de atentado do doutor Sacanero para o Eramar da Costa com muita rapidez eu confesso que não fiz com essa rapidez toda só muito mais tarde é que me convenci com base em dados apurados nas diferentes comissões parlamentares de inquérito que de facto provavelmente teria sido para o Eramar da Costa o facto do doutor Sacanero não andar com aquele avião em regra daquele avião ser um avião que transportava em regra o Eramar da Costa naquela campanha e também o general Sobás Carneiro e de da questão das investigações ao fundo isso não nos fez pensar logo que o atentado fosse para o Eramar da Costa estava tudo em aberto podia ter sido para o doutor Sacanero como líder indiscutido da AVE podia ser para o general Sobás Carneiro que também andou naquele avião em várias em várias deslocações da sua campanha o que faria com que as eleições presidenciais tivessem de voltar atrás porque segundo a nossa lei se morre um candidato presidencial no decurso da campanha a campanha volta ao princípio e há um prazo para que as forças que apresentaram ou que apoiaram aquele candidato possam apresentar outro o que é aliás perfeitamente razoável estava tudo em aberto era a hipótese de ser para o doutor Sacanero de ser para o geral Sobás Carneiro de ser para o engenheiro Amar da Costa a minha lembrança mas posso estar enganado a minha lembrança é de que a concentração das probabilidades na figura do engenheiro Amar da Costa foi bastante posterior Sr. Professor eu falei há pouco na questão da revisão constitucional porque tinha estado a ler aqui as declarações do Sr. Professor a dizer que era necessário dar condições de estabilidade e confiança nas forças armadas porque havia o medo de o governo se quisesse se apossasse apossar das forças armadas como instrumento político de politização das forças armadas e depois diz portanto houve toda uma série de garantias que foi preciso dar para que as forças armadas não acreditassem nos pontos de vista daqueles que diziam vão ser politizadas vão ser um instrumento de luta política daqui decorria evidentemente que não fazia sentido estar a entrar em pequenas guerras com o Estado maior geral das forças armadas e portanto pode ter acontecido não sei se foi isso que aconteceu que dentro desta ideia de um grande objetivo estratégico que implicava não criar atritos pequenos no dia a dia se possa ter dito bom estas questões agora não interessam e mais tarde quando as forças armadas estiverem na dependência hierárquica do Ministro da Defesa e do Governo se houver alguma coisa para retificar retifica-se portanto destas acelerações eu desuso e o senhor professor corrigir-me se for o caso de que havia a consciência de que havia coisas para resolver mas que havia o tal objetivo estratégico que era necessário assegurar e que portanto o que fosse depois para resolver resolvia-se portanto havia a consciência de que havia assuntos pendentes se calhar aqui foi mais não digo que a urgência ultrapassou os assuntos importantes porque de facto a revisão constitucional era um assunto importante mas havia a consciência de que havia muitas questões as tais pequenas que aqui o senhor professor diz que havia que estavam pendentes para a resolução antes de mais nada eu gostaria de perguntar à senhora deputada se pode fazer o favor de me dizer qual é a data dessas declarações eu suponho que é 1982 19 de fevereiro 2013 ah bom mas isso reproduz reproduz aquilo que eu disse numa entrevista à RTP1 está bem mas perdão o que eu disse aqui na comissão reproduz o essencial do que eu declarei numa entrevista à RTP1 no primeiro semestre 2012 finais do primeiro semestre princípios do segundo talvez maio junho se a memória não fala em que eu fiz declarações no sentido de garantir às forças armadas portuguesas e aos partidos políticos que porventura desconfiassem das intenções do governo que a extinção do conselho da revolução e a subordinação das forças armadas ao poder civil não implicaria qualquer partidarização ou qualquer politização das forças armadas e dei garantias expressas nessa entrevista pela qual aliás fui muito felicitado quer por políticos civis quer por chefes militares e que efetivamente representou um momento importante na tranquilização das forças armadas e atrevo-me a dizer de uma parte significativa do conselho da revolução quanto ao que estava a ser preparado quer em matéria de revisão constitucional quer em matéria de lei de defesa nacional e das forças armadas a revisão constitucional se bem me recordo foi aprovada em setembro e a lei de defesa nacional das forças armadas em novembro mas tudo foi preparado em conjunto eu não retiro nada do que terei dito nessa passagem perante a comissão agora gostaria de esclarecer que quando eu digo que por causa do objetivo estratégico da revisão constitucional e da lei de defesa não se queria gerar atritos com o Estado maior geral das forças armadas era verdade e mantém que por isso não se devia dar excessiva importância a pequenas coisas era verdade e mantém mas nessas pequenas coisas não estava obviamente incluída a investigação sobre camarade eu gostava de recordar esta comissão tem esses dados muito mais fáceis à mão do que eu mas eu gostava de recordar que só em 1981 é que o governo recebeu o relatório final da comissão nomeada no âmbito da aeronáutica civil e só bastante mais tarde é que recebeu o primeiro relatório da polícia judiciária e só depois disso verificando-se a contradição insanável entre as conclusões da comissão nomeada no âmbito da aeronáutica civil e as conclusões da polícia judiciária é que o senhor procurador-geral da república achou à conclusão que devia abrir um inquérito público aberto a todos os cidadãos para contribuírem com mais informações se as tivessem para o esclarecimento daquele problema que parecia insolúvel porque a comissão de engenheiros da aeronáutica civil concluía que tinha sido um crime e a comissão de juristas ou melhor o grupo de juristas da própria unidade-geral da república concluía que tinha sido uma avaria técnica portanto os técnicos aeronáuticos diziam que era crime os técnicos criminais diziam que era avaria técnica isto não fazia qualquer sentido isto era uma esquizofrenia do estado português na altura a solução que o senhor procurador geral da república que era quem tinha competência para conduzir o processo da investigação adotou foi a abertura do inquérito público nessa altura ainda não se sabia nada sobre quais eram as tais irregularidades que poderia haver no fundo defesa do ultramar só foram reveladas tanto quanto mercórdia pela oitava comissão parlamentar de que não se sabia nada que tivesse a ver com a guerra irão-irac não se sabia de todo que podia haver problemas com exportação e importação de armas para essa guerra ou para outras e portanto basta vossas excelências darem só trabalho de reler as conclusões da primeira da segunda da terceira da quarta comissões de inquérito para se saber que ainda sentava a apalpar o terreno havia muito poucos factos e muito poucos documentos e muito poucas espiritagens não se sabia praticamente nada só muito mais tarde é que se veio a saber alguma coisa e portanto eu creio que não seria justo acusar as pessoas que entre 1980 e 1982 desempenharam funções governativas ou mesmo aquelas que as desempenharam até 1985 ou 86 de não terem ido à procura de pormenores porque ninguém sabia pormenores ninguém sabia de nada é bom recordar que deste confronto entre o relatório da comissão de inquérito da aeronáutica civil e o relatório da polícia judiciária o grande problema que se discutia os grandes problemas eram estes primeiro houve crime ou não houve a comissão dos engenheiros aeronáuticos dizia só pode ter sido crime embora achasse que o crime era roubo de gasolina não era explosão e a procuradoria geral o ministério público se quiser dizia só pode ter sido uma falha técnica bom e a discussão era à volta disto não era das outras questões que só vieram a saber-se muito mais tarde infelizmente acho eu mas enfim senhor professor deixe-me só fazer uma correção que posso ter induzido em erro o seguinte eu não estou a dizer que houvesse possibilidade de em finais de 80 ou no mês de dezembro de 80 e durante 81 não estou a dizer que houvesse possibilidade de relacionar o fundo com o atentado agora o que a mim me parece também estranho é que independentemente da questão de camarada o senhor ministro da defesa faça o ofício que fez a solicitar ao gabinete do estado de maiores das forças armadas que se dignasse informar com urgência o que entendesse por conveniente sobre a exportação de material de guerra para o Irã o governo tinha feito uma nota oficiosa para esclarecer a questão precisamente se havia ou não havia a venda de armas ao Irã e de repente este problema deixou de ser problema esta questão este assunto eu compreendo que havia uma crise muito grande e reconheço e sei como essa imagino como é que é uma iminente evasão da União Soviética à Polónia mas também compreendo que o papel que seria se os Estados Unidos perguntassem mas afinal a União Europeia perguntassem então vocês estão a forrar o embargo quer dizer não parece que seja independentemente de estar ou não estar relacionado com o camarada e naturalmente que acredito que na altura não pudesse ter sido feita essa ligação o que eu não consigo tenho alguma dificuldade é que parece que com o desaparecimento do Sr. Ministro da Defesa foram com ele também vários assuntos que hoje acabamos por saber que independentemente de estarem ou não estarem ligados a camarada porque também não temos essa certeza a verdade é que teria sido muito importante terem tido continuidade e que se eu compreendo que durante um mês dois meses três meses essa questão não tenha sido porque obviamente que havia coisas mais urgentes que havia outras coisas para tratar e eu compreendo que sim agora este assunto caiu completamente no esquecimento só parece que de facto foi reavivado na oitava comissão aqui Senhora Deputada agradeço muito o esclarecimento que fez porque acho que delimita bem dois problemas concentrando-me agora no problema que considerou importante eu diria o seguinte como já disse eu não sei nem nunca soube se havia ou não havia documentos relevantes no gabinete do Sr. Ministro da Defesa em Gera Mar da Costa mas parte do princípio de que se havia o chefe de gabinete que aliás era amigo e se mostrou ser amigo fiel durante muitos anos até morrer com certeza que lhes deu o destino que entendeu de verdade a mim não me entregou nada mas alguma coisa terá feito se não fez é porque não havia lá documentos relevantes ou porque eles ficaram destruídos com o incêndio do avião em camarade bom há no entanto uma coisa que eu também gostaria de estranhar que é o seguinte se o Ministro da Defesa envia um ofício urgente dois dias antes de morrer para o Estado Maior General das Forças Armadas é perfeitamente natural que ele em dois dias não tenha tido tempo de comunicar ao Primeiro Ministro ou ao Ministro com os estrangeiros que tinha enviado esse ofício agora eu pergunto e o Estado Maior General das Forças Armadas alguma vez respondeu? é que eu não sei vossas excelências porventura saberão mas eu não sei se alguma vez respondeu ou não e se não respondeu então é muito mais grave muito mais grave do que nós não sabermos à época se o Ejera Mar da Costa tinha enviado ou não um ofício urgente e muito importante ao Estado Maior General é que o Estado Maior General não tenha respondido a ele ou ao Ministro seguinte isso é que eu acho que era muito importante averiguar eu pessoalmente não sei e nunca ouvi dizer se houve resposta ou se não houve vossas excelências já poderão talvez saber mas eu não sei e se não houve acho de facto muito grave e a haver teria de ser ao Sr. Primeiro Ministro uma vez que assumiu a pasta do Sr. Ministro da Defesa porque em dois dias também não tinham tempo de responder certo? Há a ver teriam respondido ao Sr. Primeiro Ministro sim era quem a entidade que assumiu a pasta naqueles dias até eu sair porque eu não fiquei como é que do conhecimento porque eu não fiz parte do sétimo governo constitucional portanto eu saí no dia em que tomou posse esse sétimo governo até aí não houve qualquer resposta a minha dúvida é se essa resposta veio vai estar para o Ministro seguinte ou para os ministros seguintes ou se nunca veio porque se nunca veio então aí temos mais um elemento muito grave a ajudar a este processo Sr. Presidente Sr. Presidente é tudo por agora Sr. Presidente muito obrigada Sr. Professor muito boa tarde eu tentaria talvez objetivar mais as perguntas até para não estarmos aqui a revisitar um pouco da história da Europa mas sobretudo centrarmos mais em camarade e na informação que eventualmente o Sr. Professor poderá ter ou não ter que tenha ou que não tenha a primeira questão que eu lhe colocava é sobre o engenheiro José Moreira conhece chegou a conhecer o engenheiro José Moreira sabe a quem me estou a referir julgo que sei nunca conheci nem nunca estive com ele nem nunca ouvi falar dele a não ser depois quando ele morreu estamos a falar da mesma pessoa ou seja a pessoa que o avião e que nunca o conheci nem nunca ouvi dizer nada sobre ele ele faleceu em circunstâncias estranhas que foram declaradas como acidente sendo que esta comissão comprovadamente concluiu que se tratou de facto de mais um assassinato quer dele quer da companheira dele comprovadamente o engenheiro José Moreira afirmou para lhe revivar a memória o engenheiro José Moreira viria aqui viria à comissão de enquete de camarade uns dias depois de ter sido assassinado portanto não chegou a vir mas terá afirmado algumas testemunhas que vinha fazer grandes revelações à comissão de inquérito a verdade é que ele confrontado com essas revelações disse-me que não falava nada enquanto não tivesse uma conversa com o professor Freitas do Amaral e com o senhor engenheiro Ângelo Correia e a minha pergunta é se esta conversa nomeadamente com o senhor professor chegou a ocorrer não comigo não houve nenhuma conversa nem sequer qualquer pedido de encontro em relação ao senhor engenheiro Ângelo Correia não sei naturalmente a base para esta afirmação que eu estou a fazer é uma entrevista que o senhor engenheiro José Moreira dá ao jornal O Diabo a 31 de março de 1981 em que ele refere portanto queria falar com o senhor professor e também diz que já tinha tentado falar com o senhor professor já tinha requerido sobre a questão do fundo de defesa militar do ultramar desde que o senhor professor fez o favor de vir aqui a esta comissão já aconteceram um conjunto de descobrimentos da nossa parte e conseguimos nomeadamente comprovar que o tal fundo que andava ali entre os militares e depois o governo civil tinha ali uma tentativa de perceber o que se passava de investigar e sobretudo ter alguma rédea sobre esse fundo esse fundo de facto não acabou em 1981 não sei se tem memória ainda dessa nossa audição quando o senhor professor esteve cá eu aliás dedico várias a esse assunto quer dizer há um decreto de lei do conselho da revolução cuja epígrife cujo artigo primeiro diz é extinto o fundo de defesa militar ultramar mas mais adiante verifica-se que afinal não é extinto e continua e continua a desenvolver muitas das suas tarefas confesso que não sei presumo que talvez esta comissão tenha conseguido apurar confesso não sei quando é que se deu se é que se deu e quando é que se deu a extinção efetiva no plano dos factos desse fundo não não sei Sr. Professor a minha interrogação é exatamente essa ainda por cima o Sr. Professor tenha uma obra feita apreciada por todos nós desenvolveu grandes responsabilidades neste país ao longo dos anos é uma pessoa extremamente respeitada e por nós naturalmente claro que sim escreveu sobre o fundo que o fundo não terá sido extinto e a minha pergunta é nunca se interrogou faz a afirmação que não foi extinto mas nunca escreveu porquê que não foi extinto consigo fazer-me entender ou seja o Sr. Professor faz uma afirmação inclusive no último livro que escreveu que o fundo nunca foi extinto mas a minha pergunta é porquê que o Sr. Professor faz a afirmação que o fundo nunca foi extinto bom vamos lá ver primeiro aspecto da questão porquê que eu faço essa afirmação porque eu li o decreto de lei todo não li só a síntese que vem na primeira página do Diário da República nem li só o artigo primeiro que diz é extinto o fundo li o diploma todo que aliás é pequeno como se deve ler quando se quer estudar um assunto deve ser o diploma todo bom e verifiquei no artigo 4º ou 5º eu explico isso no livro a resposta a esse primeiro aspecto da sua questão está no meu livro há um artigo que diz que as verbas consignadas ao fundo poderão continuar a ser utilizadas para os fins A, B e C através da comissão administrativa ou da comissão liquidatária do fundo portanto se num artigo se diz que o fundo é extinto mas no outro se diz que as verbas consignadas ao fundo poderão continuar a ser utilizadas para os fins A, B ou C para mim isso significa que o fundo não foi afinal extinto segundo aspecto o fundo alguma vez foi extinto eu não consegui apurar eu falei com várias pessoas mas não consegui apurar porque encontrei um muro de silêncio da parte do Estado Maior General das Forças Armadas também recorri ao Tribunal de Contas como cidadão perguntar se tinham alguma nota ou alguma ficha que explicasse quando é que aquele fundo ou quando é que aquela comissão liquidatária ou quando é que aquele organismo que tinha verbas consignadas que podia utilizar para os fins estabelecidos nesse diploma quando é que ele tinha deixado de existir ou se continuava foi-me respondido que não tinham quaisquer elementos muito bem falei pessoalmente com o Sr. Geraldo Ramalientes a quem fiz a mesma pergunta e ele mostrou-se muito surpreendido porque na convicção dele à época o fundo tinha sido extinto pelo tal decreto-lei e ele estava convencido que aquele decreto-lei tinha posto um ponto de sinal na atuação do fundo na aplicação daquelas verbas etc 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 quando eu lhe expliquei a minha interpretação de que num artigo posterior do mesmo decreto se permitia a continuação da utilização das verbas consignadas ao fundo para determinados fins que já não tinham nada a ver com a defesa do ultramar nem sequer com a cooperação com os novos países de expressão portuguesa mas com objetivos militares portugueses a realizar no território português ele ficou muito surpreendido e disse isso para mim é uma completa novidade eu sempre considerei que tinha assinado um diploma que estiguei ao fundo bom isto foi o que resultou dessa nossa conversa admito que posteriormente o senhor geral remade antes pessoa porque eu tenho o maior respeito e que considero uma pessoa sinceramente interessada em fazer as coisas bem feitas e corretamente admito que ele alertado por mim para essa interpretação tenha procurado de averiguar mais alguma coisa mas eu não voltei a falar com ele sobre a matéria e portanto nada mais sei sobre isso queria ainda acrescentar o seguinte eu sempre que pude batir-me publicamente e junto de vários primeiros ministros para que esta questão não caísse no esquecimento e não fosse deixada prescrever sem que se averiguasse tudo aquilo que fosse possível averiguar e quando vi das enormes dificuldades que havia nomeadamente entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata para averiguar o que a oitava comissão tinha dito que não conseguiu averiguar mas que estava nessa pista e que era preciso averiguar mais quatro três ou quatro coisas eu escrevi o livro que escrevi salvo erro salvo erro em 2010 quando se fizeram quando se fizeram fez 30 anos sobre o desastre de Caberato em que revelei esses aspectos que tinha tomado conhecimento pela leitura do diploma mas tirando as minhas tomadas de posição públicas normalmente na televisão ou em jornais tirando esse livro que escrevi nessa altura e tirando as diligências que fiz junto de vários primeiros ministros para que este assumo não morresse sem se levar até ao fim pelo menos o programa de investigação que tinha deixado tinha sido deixado em testamento digamos assim pela oitava comissão tirando isso eu nunca fiz qualquer investigação pessoal sobre camarade primeiro porque entendo que isso é um dever das autoridades do estado não é um dever dos cidadãos e em segundo lugar porque eu não disponho de meios financeiros ou técnicos para conduzir uma investigação dessa complexidade portanto tudo o que eu tenho dito sobre a matéria é aquilo que eu soube na altura dos acontecimentos mais aquilo que eu fui lendo em relatórios das comissões parlamentares em diplomas locais etc mas eu nunca conduzi nenhuma investigação pessoal não leva a mal que eu interrompa mas eu estava de facto com vontade de direcionar as perguntas aliás direcionar as respostas para perguntas mais concretas essa conversa que teve com o senhor general ramalho e anos sobre o fundo ocorreu quando e em que circunstâncias se eu bem me recordo ocorreu já depois da publicação do livro do meu livro de 2010 pelo facto do senhor general ramalho e anos me ter manifestado estranheza um dia em que o encontrei já não sei onde por eu não ter falado com ele antes e eu lembro perfeitamente de lhe ter dito ao senhor general eu não falei consigo antes porque eu sobre si não tenho dúvidas as dúvidas que eu tenho são estas que estão aqui neste livro bom isso originou uma troca de impressões e uma conversa que se tornou bastante agradável porque tinha começado num tom um pouco crispado mas não sei precisar exatamente a data sei que foi já depois da publicação do livro e justamente quando o senhor general ramalho antes publicou umas declarações ou um artigo no diário notícias ao governo reafirmando a tese de que o fundo tinha sido extinto por aquele decreto bem e eu quis lhe explicar devido a voz porque é que achava que o fundo não tinha sido extinto por aquele decreto bem foi a partir foi nessas circunstâncias o senhor professor recorda-se ter perguntado ao senhor general ramalhanes se enquanto chefe de estado maior general das forças armadas terá aprovado alguma conta de gerência de utilização do fundo privativo e algum plano de emprego do fundo privativo senhor deputado não me recordo se fiz alguma pergunta ao senhor general ramalhanes sobre essa matéria recordo-me sim de ter dito aqui numa comissão parlamentar de inquérito que me parecia que era útil fazer-se essa pergunta ao senhor general ramalhanes mas não me recordo ter falado com ele sobre isso portanto o senhor professor julga que seria útil fazer a pergunta mas não a fez na altura em que tive essa conversa não fiz na altura em que vinha à comissão achei que devia dizê-lo eu digo isto porque como citou o diploma que extingue o fundo e o conhece esse diploma também prevê que o fundo é extinto mas é criado um fundo privativo portanto extingue-se o fundo defesa militar de ultramar e cria-se um fundo privativo isto são coisas que o senhor professor conhece porque conhece o diploma e o mesmo diploma também prevê que sobre esse fundo privativo tem que ser apresentados anualmente pelo conselho de administração do estado maior general das forças armadas as contas e essas contas têm que ser aprovadas pelo chefe do estado maior general das forças armadas e além disso tem que ser apresentado também nos termos desse diploma um plano de emprego que é o termo que ele usa o plano de emprego é um plano de investimentos para o ano seguinte que também tem de ser aprovado pelo chefe de estado maior geral das forças armadas portanto esse é que é verdadeiramente o cerne do diploma não é o tal artigo que o senhor referia referia de facto o dos primeiros que distingue-se o fundo o resto é o que vem a seguir não é e portanto a questão é se ninguém aprova os planos de gerença nem os planos de emprego ou seja se ninguém de facto exerce os poderes legais junta condições para que o fundo continue a ser gasto senhor deputado eu não tenho conhecimento nenhum nunca tive sobre se essa norma foi cumprida ou não não tenho conhecimento compreendo agora já que o senhor deputado considerou que esse aspecto era o mais importante do diploma eu permito-me acrescentar sem discordar de si mas permito-me acrescentar que há outro aspecto vem num artigo anterior que também é igualmente importante é que esse fundo privativo vai continuar a gastar dinheiro é alimentado pelas verbas que estavam consignadas ao fundo de defesa militar do ultramar não é? e portanto haverá essas verbas que eu não sei de cor de onde é que vinham mas eu creio que vinham de impostos e de taxas criados durante o período da guerra do ultramar sobre as maiores empresas portuguesas e o facto desse diploma do conselho da revolução ter a meu ver inconstitucionalmente determinado que essas receitas públicas do Estado poderiam continuar a ser cobradas para outros fins sem qualquer intervenção da Assembleia da República é a meu ver mais uma irregularidade para não dizer uma inconstitucionalidade que foi praticada nesse diploma legal Sr. Professor perante isso tudo o que é que era suposto ter acontecido por parte das forças políticas e dos vários governos que durante estes anos todos assumiram funções com esse conhecimento que o Sr. Professor tenho e a gravidade era ter tomado alguma atitude Sr. Deputado a atitude que eu tomei está no livro que publiquei em 2010 essa é a primeira vez creio eu que alguém em Portugal diz atenção que o diploma que é considerado como tendo extinguido o fundo não extinguiu o fundo mantém as mesmas verbas para outros sim e que isto está fora do escrutínio parlamentar e do escrutínio da opinião pública isto passou-se em salvo erro 2010 o lançamento até creio que foi feito no centro cultural do bem no dia 4 de dezembro de 2010 passaram mais de 4 anos estamos quase a chegar ao quinto o que é que foi feito pelas autoridades portuguesas relativamente a esse problema porque se a nossa convicção desculpe só para terminar se a nossa convicção se a vossa convicção é é de que houve atentado que o atentado foi contra o engenheiro Mar da Costa e que terá tido na sua origem na sua base problemas relacionados com as irregularidades ocorridas no fundo parece que seria importante que a partir do momento em que alguém chama a atenção para a existência de um problema aí que as atenções fossem focadas nesse problema eu não sei se foram as vossas excelências nos dirão em breve tanto quanto consta na comunicação social o que é que puderam ou não investigar o que eu posso dizer é que das poucas tentativas que fiz porque eu nunca assumi sobre mim a tarefa ou a responsabilidade de fazer uma investigação completa sobre esta matéria mas dos contatos que eu fiz tanto o Tribunal de Contas como o Estado de Maior de Geral das Forças Armadas fecharam-se não disseram nada portanto eu não fiquei a saber mais nada do que aquilo que digo no livro espero que esta comissão espero sinceramente espero que esta comissão tenha conseguido progredir e também espero que se não conseguiu progredir e que se essas entidades se continuaram a fechar em copas que isso seja registrado no vosso relatório vamos recuar um bocadinho senhor professor porque isto a minha pergunta não é uma resposta tão o senhor professor foi vice-primeiro-ministro até junho de 1983 nada se sabia sobre estas matérias não o senhor professor sabia que o engenheiro Lina Mar da Costa estava a investigar aliás acabou de eu referir aqui ainda neste fim de tarde estava a investigar o fundo de defesa militar de ultramar a minha questão é e conhecendo o diploma que já acabou de citar em que reconhece pelo diploma não havia extinção do fundo está-nos a dizer havia condições para continuar a gastar o dinheiro sem controle a minha pergunta é como é que pelo menos até junho de 1983 já para não falar de todas as responsabilidades político-partidárias que o senhor professor teve com essa informação toda a minha pergunta é com uma revisão constitucional em 1982 sendo vice-primeiro-ministro até 1983 ciente dessa informação toda tinha aqui pelo menos algumas condições para fazer mais algumas perguntas não é depois passado 20 anos é no momento em que era um agente um agente ativo Sr. Deputado eu compreendo o sentido e o alcance da sua pergunta gostaria apenas de recordar o seguinte o governo de que eu fui vice-primeiro-ministro entre 81 e 83 tinha um primeiro-ministro que ele chamava Francisco Pinto Palsman da modo que não me parece correto fazer essa questão porma-se a questão apenas a mim o responsável político do governo era o primeiro-ministro não era o vice-primeiro-ministro em segundo lugar eu gostaria de recordar a vossa excelência que a minha tarefa como vice-primeiro-ministro e ministra de defesa nacional nesse período foi preparar a revisão constitucional de 82 e preparar a lei de defesa nacional e das forças armadas que também saiu em novembro de 82 coisa que fiz com êxito e na segunda votação a Assembleia da República aprovou a lei de defesa nacional das forças armadas por uma maioria superior a dois terços o que permitiu aliás só assim foi possível superar o veto do senhor presidente da República é também do conhecimento de todos uma espécie de licença para recordá-lo que em dezembro de 82 depois das eleições autárquicas eu pedi a demissão dos cargos que exercia no governo e do cargo de presidente do CDS e só fiquei até ao verão de 83 formalmente membro do governo porque foi entendido pelo senhor presidente da República que não era conveniente que eu saísse porque se eu saísse vários outros ministros lhe tinham expresso o desejo de sair comigo e não eram apenas ministros do CDS então a solução a que se chegou uma solução de compromisso foi a seguinte eu mantive no meu governo até ao dia em que tomou posse o governo seguinte mas tem alguma dúvida senhora? não mantive como? então faz favor desculpe interromper é que ainda não acabei a frase eu sei eu gostava de direcionar a pergunta o objetivo é mais a pergunta é que o senhor recuando foi vice-primeiro-ministro mas recuando também foi ministro da defesa a minha pergunta é esta senhor professor o ministro da defesa anda a investigar o Fundo de Defesa Militar de Ultramar o senhor professor tem conhecimento que o ministro da defesa Adelina Mar da Costa estava a investigar o Fundo de Defesa Militar de Ultramar tem conhecimento que essa investigação se devia a factos estranhos irregularidades já o afirmou aqui esta tarde acontece que o ministro da defesa cai no morre morre num num acidente barra atentado na altura como já explicou e entretanto o senhor professor também é ministro da defesa portanto diz-me a lei da natureza das coisas que era um assunto que devia ter sido naturalmente seria aprofundado o ministro da defesa seguinte com o que aconteceu ao anterior naturalmente aprofundaria aquele assunto portanto a minha pergunta é esta é esta enquanto ministro da defesa porquê que não eu tinha percebido o senhor ministro estava a fazer aquilo o senhor ministro o senhor professor sabia que ele estava a fazer aquilo entretanto ele é morto sim o senhor professor é o ministro da defesa sim e não vai mexer naquilo não chama não procura não dá ordens não senhor deputado eu tinha percebido a sua pergunta costumo aliás perceber as perguntas à primeira e vou continuar exatamente no ponto em que fui interrompido de 28 de dezembro de 1982 até junho de 1983 eu mantendo-me formalmente membro do governo estive com a autorização do senhor presidente da república e do senhor primeiro ministro com as minhas funções suspensas e quem me substituiu nesses seis meses foi o então ministro da indústria e energia do CDS engenheiro Ricardo Beiam Horta aproveito para esclarecer entre parênteses que ao contrário do que tem sido dito aí em muitas publicações veja Ricardo Beiam Horta foi ministro pelo CDS e não pelo PSD como já tinha dito eu fui ministro da defesa e vice-prim-ministro de setembro de 81 a dezembro de 82 não tinha despacho porque as forças armadas não dependiam do ministro da defesa ainda estavam em autogestão e mais de 90% da minha atuação mais de 90% da minha atuação foi concentrada na tarefa muito delicada muito difícil da elaboração dos projetos de revisão constitucional e da proposta de lei de defesa nacional e das forças armadas bem como na proposta de lei sobre o regime especial do estado de sítio e do estado de emergência e ainda na lei orgânica do tribunal constitucional foram essas as tarefas fundamentais que me foram atribuídas pelo senhor primeiro-ministro porque é que eu sendo vice-prime-ministro e ministro da defesa sobretudo sendo ministro da defesa não me ocupei de todo em todo e já agora se a vossa excelência quiser ficar a saber posso lhe dizer de todo em todo nunca pratiquei nesse período nenhum ato relacionado com o desastre de cabarote porquê? por uma razão muito simples porque a questão estava entregue ao ministério público a questão não estava de todo no âmbito das relações entre o ministro da defesa e o estado maior geral das forças armadas a questão nunca foi colocada ninguém sabia eu pelo menos não sabia e duvido que alguém soubesse posso testemunhar que o primeiro-ministro também não sabia quais eram as irregularidades que o engenheiro Amar da Costa terá descoberto no funcionamento do fundo de defesa militar do ultramar e que andava a investigar e que porventura causaram a sua morte o problema estava no âmbito do ministério público e o governo como lhe competia respeitava as competências próprias do ministério público a única coisa que o governo fez nesse período eu refiro-me aos dois governos do doutor Francisco Alsemão sempre de acordo comigo a única coisa que o governo fez foi perante a contradição flagrante entre as conclusões do relatório da aeronáutica civil e as conclusões do relatório da polícia judiciária solicitar ao senhor procurador-geral da república que tomasse uma decisão adequada a esta situação estranha e a decisão que o senhor procurador-geral da república com total independência tomou foi a de abrir um inquérito público sobre o caso de camarade não se sabia nada sobre os dinheiros do fundo repito mais uma vez como vossas excelências todos sabem só a oitava comissão parlamentar de inquérito é que descobriu através da peritagem de dois técnicos do ministério das finanças da inspeção geral de finanças que havia contabilidades paralelas no fundo ninguém sabia como é que nós podíamos atuar como é que nós podíamos investigar como é que nós podíamos estar a exigir fosse o que fosse do estado maior general ou de outro qualquer departamento se nós não sabíamos rigorosamente nada acerca disso e se o ministério público estava a conduzir as investigações de acordo com a lei e era por nós totalmente respeitado é que aquilo que se sabe hoje não tem nada a ver com aquilo que se sabia nessa altura e posso dizer mais senhor deputado a seguir veio um governo do bloco central também não sabia disto que se veio a saber pela oitava comissão até lá ninguém sabia portanto o que eu acho que há de estranhar não é que enquanto ninguém sabia de nada não se tivesse aprofundado mais a investigação o que há de estranhar é que a partir do momento em que a oitava comissão revelou factos de tamanha gravidade nem a polícia judiciária nem o ministério público nem o estado maior geral das forças armadas nem ninguém tenha querido investigar aquilo que a oitava comissão não pôde levar até ao fim porque houve uma dissolução como é óbvio não estava prevista esse é que é o ponto principal porque é que a partir da oitava comissão não há uma única instância do estado português que se interesse em procurar averiguar os novos dados que saíram da oitava comissão agora até à oitava comissão ninguém sabia aquilo ninguém sabia eu posso garantir que ninguém sabia e mesmo a oitava comissão não soube por si soube pelo relatório dos dois inspectores da inspeção geral de finanças senão também não tinha chegado lá como nenhum de nós tinha chegado lá como é que nós podíamos descobrir que havia uma contabilidade paralela clandestina e ilegal no fundo defesa do ultramar nós chegámos lá porque houve dois inspectores da inspeção geral de finanças que fizeram bem o seu trabalho e que apresentaram um relatório a esta comissão perdão à antecessora desta comissão a oitava parlamentar de inquérito que revelou que revelou aquilo que julgou necessário revelar e pediu que se continuasse essa investigação sobre a conversa que o senhor professor Freitas do Amaral teve com o senhor ex-primeiro-ministro José Sócrates alertando para a questão do fundo o que é que resultou? resultou que o senhor primeiro-ministro da época me pediu para falar sobre o assunto com o ministro da justiça que era o senhor doutor Alberto Costa creio que atualmente deputado coisa que eu fiz e fiz num encontro longo em que expliquei aquilo que entendi deveria explicar e o então ministro da justiça disse-me estou perfeitamente esclarecido sobre a sua posição tinha lido o seu livro mas não me tinha percebido dessa matéria tão importante que ficou por investigar eu vou tratar do assunto segundo a informação que ele me deu mas vossas excelências poderão chamá-lo se assim o entenderem ele encarregou o principal representante do Partido Socialista na Comissão de Direitos de Liberdade e Garantias de se encontrar com quem de direito da parte do PSD para avaliarem qual seria a forma mais adequada para levar por diante as investigações que tinham ficado interrompidas quando saí desse governo em julho de 2006 estava em discussão pelo menos entre o Partido Socialista e o PSD não sei se já com os outros partidos um projeto ou anteprojeto de lei que permitiria adotar para resolver o caso de Cabarato e outros que futuramente existissem uma solução semelhante àquela que existe nos Estados Unidos que é a de em casos especiais se puder proceder à nomeação de um procurador especial com poderes com os poderes próprios do Ministério Público para levar a cabo uma investigação independente a informação que me foi dada já depois de eu ter saído desse governo foi de que esse projeto não foi para a frente porque a direção do PSD se opôs uma vez que era considerada uma ofensa ao Ministério Público procurando confirmar esta informação junto do PSD foi-me dito que pelo contrário a direcção do Partido Socialista é que recubou e não aceitou que a ideia fosse por diante não investiguei mais nada porque quando há só duas partes numa conversa e ambas dizem que a culpa é do outro lado não havia mais nada a investigar nem eu tinha poderes da cariação nessa matéria e foi por isso que nada se fez durante o período da governação Sócrates não foi por falta de eu ter tentado mas de facto os meus poderes eram muito diminutos Pois Sr. Professor eu não tenho nenhum conhecimento desses factos que refere portanto nem sei quem é que lhe disse que não era por um lado que não era pelo outro também não disse quem o fez portanto aquilo que concluo é que provavelmente despacharam não sei despacharam assim talvez o tenham entretido estava a dizer que talvez o tenham entretido com essa resposta porque se o professor não diz quem é que fez uma coisa quem é que fez a outra Sr. Deputado eu não digo porque acho que esses contactos são contactos pessoais feitos por um cidadão que já era um cidadão sem responsabilidades governamentais ou parlamentares mas eu acho que se pode tirar uma outra conclusão é claro é claro que provavelmente a conclusão do Sr. Deputado é que está sendo eu já não valia nada eu já não era ninguém eu era politicamente inexistente como acontece a todos os independentes neste país e portanto fui enganado bom resta a saber porquê é muito provável que sim não seria a primeira vez nem foi a última agora há outra conclusão que se pode tirar é que um dos dois maiores partidos portugueses pelo menos ou ambos mas pelo menos um deles não quis enfrentar o todo poderoso Ministério Público de Portugal que é um Estado dentro do Estado e quando o Parlamento português não tem não sente ter força e autoridade para enfrentar um poder superior a ele e que é um Estado dentro do Estado então realmente nós não podemos ter nenhuma esperança em qualquer investigação que seja do desagrado do Ministério Público é por isso que em vários países quando o Ministério Público decide que não leva determinados casos a julgamento se podem nomear procuradores especiais que têm a faculdade de se conseguirem reunir elementos suficientes para o efeito levar esses casos a julgamento em Portugal não continuamos com esta ideia que vem do Estado fascista que é que o monopólio da ação penal pertence ao Ministério Público e se o Ministério Público não quer levar um caso a tribunal tem todo o direito e vai mais longe eu recordo com muita tristeza foi um dos momentos mais tristes da minha vida pública em Portugal nos últimos 40 anos foi quando a Assembleia da República precisamente na oitava comissão concluiu o que concluiu sobre o Camarato e julgou adequado enviar o seu relatório e as suas conclusões ao então Procurador-Geral da República do Dr. Cunha Rodrigues ele respondeu que não dava qualquer atenção a relatórios feitos por políticos nem o Presidente da República nem o Primeiro-Ministro nem o Ministro da Justiça da época reagiram e eu gostava de dizer aqui que é a minha convicção de que se isto tivesse passado em Inglaterra onde os Estados Unidos ou na Alemanha o Procurador-Geral da República ao falar assim do Parlamento do seu país teria sido imediatamente demitido Pois Sr. Professor muito obrigado é sobre a questão que conta da tal investigação ao Fundo de Defesa Militar do Dr. Amar que houve um partido ou pelo menos um dos partidos que não quis prosseguir eu não sei não sei se calhar não foi nenhum o Sr. Professor de facto não descreveu nem nomeou as pessoas que terão feito essas afirmações ao contrário por exemplo do que acabou agora de fazer com o ex-Procurador-Geral da República em que acabou de referir aquilo que ele lhe terá dito Sabe porquê Sr. Deputado? Não estando agora Posso responder? Sabe porquê? É porque as declarações do então Procurador-Geral da República foram públicas foram feitas perante toda a comunicação social ao passo que as conversas que eu tive privadas com dirigentes do PS e do PSD foram conversas privadas de um cidadão privado que não era nem dirigente de um partido político nem deputado nem membro do governo e portanto eu entendo que não tenho nada que dizer sobre a matéria mas Sr. Deputado escusa de fazer uma cara tão triste porque esse não é o problema principal o problema principal não é esse o problema principal não está em saber se no ano A ou no ano B ou no ano C houve condições para avançar com um novo regime jurídico em Portugal sobre a investigação de casos como de camarada o problema está em saber porque é que as 10 comissões parlamentares de inquérito que houve até hoje esbarram sistematicamente com organismos e entidades do Estado português que não dão as informações que lhes são pedidas esse é que eu acho que é o problema grave agora se houve ou não houve conversas e quem é que foi enganado oh Sr. Deputado se lhe dá prazer eu tenho o maior gosto em reconhecer que fui eu o enganado só que ao ser eu o enganado o povo português foi todo enganado não porque eu represento o povo português mas porque o povo português espera exatamente aquilo que eu espero é que haja entidades públicas do Estado português que colaborem de boa fé com o trabalho excepcional que estas comissões parlamentares de inquérito têm feito e que já teria ido muito mais longe se não houvesse duas ou três entidades e se for preciso eu cito-as outra vez que se recusam sistematicamente a colaborar quero saber quais são em minha opinião eu digo-lhe é o Estado Maior General das Forças Armadas é a Polícia Judiciária é a Polícia Judiciária Militar e provavelmente a Inspeção Geral de Finanças porque me consta que fez aquela descoberta sensacional das contabilidades paralelas e que posteriormente terá dito que já não tinha na sua posse esses documentos e não podia prosseguir até ao fim há manifestamente em Portugal apesar de terem passado 35 anos e de já não haver a meu ver perigo nenhum que possa resultar para a democracia portuguesa da descoberta da verdade continua a haver organismos do Estado português que se recusam a colaborar com o Parlamento português não é a mim que isto ofende isto ofende o Parlamento português a Assembleia da República Sr. Professor não sei Sr. Professor durante tantos anos existiu tantas funções até recentemente no governo do Sr. Engenheiro José Sócrates onde teve 15 meses com responsabilidades a IGF ajudou-nos a descobrir uma série de factos novos olha aquilo que nós descobrimos depois destes anos todos graças também à colaboração da IGF e nenhum de nós esteve em governos nem teve responsabilidades de Estado foi nomeadamente que o fundo de facto não foi extinto na data em que estava previsto de acordo com aquele diploma sobreviveu até 1993 o fundo não chamado fundo de defesa militar de ultramar mas chamado fundo privativo com as mesmas regras no fundo sempre ali na circunferência do Estado maior geral das forças armadas sem planos de emprego aprovados sem contos de gerência aprovados e durante esse período ainda ali com o lapso de 81 e 82 em que não encontraram registro nenhum das movimentações mas durante esse período gastou gastou aquilo que pelas nossas contas nos dias 2 é equivalente a 50 milhões de euros e gastou esses 50 milhões de euros sem se saber em que e onde ou seja sabemos que foram para um determinado organismo mas nem sabemos a quem é que foi feito os pagamentos nem se as empreitadas em causa foram executadas não existe controlo rigorosamente nenhum além de que dos saldos bancários os saldos bancários não batem certo com as contas entre aspas que eram apresentadas do fundo ainda por cima isto foi descoberto com a ajuda da IGF e represento as acusações graves que o seu professor fez à inspeção geral de finanças ao Estado de Marial de Forças Armadas à Polícia Judiciária são acusações graves de facto mas deixe-me dizer só uma pergunta aquela conversa privada que o seu professor revelou aqui com o jornal Ramalianos porque revelou e porque é uma conversa privada aconteceu depois da publicação do seu livro tanto quanto me recordo sim porque justamente a razão de uma certa frieza dele para comigo nessa altura era o facto de eu não o ter ouvido antes de publicar o livro ao que eu respondi como já disse que eu não o ouvi porque sobre ele não tinha dúvidas não precisava de ouvir pronto eu não tenho mais perguntas mas só para terminar eu tivemos aqui a recordar a iata da audição que o seu professor teve no início da comissão de inquérito fez o favor de nos ajudar e de facto confirma tudo aquilo que o seu professor disse não sabia de nada a iata bem o reflete ainda vi que extinguiu o fundo de defesa militar do ultramar e poderei ter pensado ainda bem finalmente mas não tive o cuidado de ir ler com atenção os preceitos ou então enquanto ministro da defesa nacional não tive conhecimento rigorosamente nada nem em matéria de planos ou programas nem em matérias de orçamentos receitas ou despesas em relação ao fundo perguntar-me é um porquê não sei portanto bate certo senhor professor muito obrigado muito obrigado eu gostaria de responder ao senhor professor eu pedi-lhe só a minha substituição por cinco minutos o deputado Eduardo Pacheco e o senhor presidente irá fazer não tem que me pedir não não mas eu quero comunicar pedi-lhe só a minha substituição por cinco minutos faz favor senhor senhor deputado eu podia esperar tudo desta audiência na última semana em que esta comissão houve testemunhas podia esperar tudo menos que aparecesse um deputado do PSD tão interessado em descobrir os meus erros e as minhas faltas cometi muitos erros muitas faltas sabe eu engano e muitas vezes tenho dúvidas ao contrário daqueles que nunca se enganam e raramente têm dúvidas e de facto essa questão esta questão de camarade é uma questão para mim muito dolorosa não por aquilo que fiz ou deixei de fazer que foi sempre secundário mas por aquilo que aconteceu e pelo manifesto desinteresse das instituições do Estado português pelo apuramento da verdade relativamente ao que aconteceu em qualquer outro país civilizado do mundo eu acho que isto tinha sido uma primeira prioridade das autoridades competentes na matéria gostaria de recordar para terminar que o Ministro da Defesa não tinha quaisquer poderes sobre as Forças Armadas até à entrada em vigor da Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas por sua vez tornava possível pela entrada em vigor da Lei de Revisão Constitucional de 1972 não tinha poderes nenhuns nem sobre o Estado Maior General nem sobre os outros Estados Maiores nem sobre os organismos colocados sob a tutela do Chefe de Estado de Belo General das Forças Armadas imagino Vossa Excelência para lhe dar uma imagem gráfica desta situação de total impotência do Ministro da Defesa Nacional relativamente às Forças Armadas do seu país que quando eu entendi com a aprovação do Primeiro Ministro Francisco Alcimão e com a autorização do lado lá do Presidente da República Ramalho conversar em seis ou sete reuniões seguidas com os quatro chefes de Estado Maior portugueses chefe de Estado Maior General chefe de Estado Maior da Armada chefe de Estado Maior do Exército chefe de Estado Maior da Força Aérea sobre o anteprojeto da proposta de lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas que o Governo iria enviar dentro em breve para a Assembleia da República tive de ser eu Vice-Premai Ministro e Ministro chegado ao Governo através de uma vitória eleitoral de uma coligação tive de ser eu a deslocar-me todos os dias ao Estado Maior General das Forças Armadas porque o senhor excece o Estado Maior General das Forças Armadas tinha categoria de Primeiro Ministro e portanto eu é que tinha de ir conversar com ele não era ele que tinha de vir conversar comigo isto dá-lhe uma ideia clara de quais eram os poderes de qual era a autoridade que o Ministro da Defesa tinha nesse período era zero houve um Conselho da Redução que chegou a dizer em tom chucarreiro a propósito do Engenho Amar da Costa que o Ministro da Defesa Nacional em Portugal era o Ministro das Ambulâncias e dos Mutilados de Guerra era de facto as únicas competências próprias que o Ministro tinha para além do relacionamento com a NATO mas até nisto a atuação do Ministro da Defesa podia ser muito importante um dia se fará justiça ao Ministro Amar da Costa que recebeu vezes sem conto a Associação dos Deficientes das Forças Armadas mutilados nas Guerras da África e conseguiu que fossem adotadas em Conselho de Ministros medidas muito importantes como nunca antes tinham sido adotadas e creio que nunca depois voltaram a ser para melhorar a sorte daqueles desgraçados Sr. Professor o PSD não tem outras questões é a vez do CDS o Sr. Deputado Ribeiro e Castro faça o favor Muito obrigado Sr. Presidente em exercício eu cumprimento o Sr. Professor Freire de São Marão e agradeço-lhe a sua presença uma vez mais nas Comissões Parlamentares de Inquérito nomeadamente nesta e gostava depois destas duas primeiras partes da sua intervenção já agora de recordar e portanto é uma declaração antes das perguntas aquilo que é a memória histórica breve do CDS relativamente ao histórico deste processo primeiro de facto e isso é o que justifica estas Comissões a sua própria existência e persistência a tese oficialmente afirmada foi sempre de acidente e portanto as Comissões Parlamentares de Inquérito aconteceram pelo inconformismo perante a afirmação de uma tese acidental que não batia certo com elementos que eram conhecidos e quando começa a surgir a ideia de atentado manifestamente a primeira ideia é que o atentado era para o Primeiro Ministro Sá Carreiro era o que era natural era a pessoa mais importante que iria a bordo e portanto para quem pensava que era atentado esse era o alvo podiam ser outros podia ser o Ministro de Defesa Mar da Costa como hoje é a minha convicção ou o Jornal Sá Caroneiro que viajava frequentemente naquele aparelho sinistrado e só bastante tarde no processo portanto de minha memória talvez 87 ou 88 se começa a figurar que talvez pudesse ser outro o alvo do atentado nomeadamente o Engenheiro de Lindamar da Costa em parte por referências soltas que havia no processo em parte pela dificuldade objetiva bom se o atentado era só com o Sá Caroneiro se calhar não teria havido tempo para o preparar portanto que resultava da hora da marcação do voo e da confirmação do voo não sendo à procura de outra vítima porque que ela não pudesse ser porque durante muita gente e ainda hoje há quem sustente que à hora que Sá Caroneiro marcou o voo havia perfeitamente possibilidade de fazer um atentado contra ele se isso fosse objeto as pessoas que têm essa tese continuam a sustentá-la mas de facto a explicação de sobre o que nós temos andado mais ultimamente do atentado ser contra a Mar da Costa e portanto ter outras explicações é relativamente recente e andando sobretudo é a segunda memória à volta do tráfico de armas porque essas eram as notícias que havia no processo a eventual explicação do Fundo de Defesa Militar do Ultramar que digo desde já nunca expliquei nunca não acredito muito como motivo do atentado sem prejuízo dar todo o apoio a todas as investigações que foram feitas mas de facto não creio e acho muito importante os trabalhos que a oitava comissão e já esta fez e a anterior não fez porque não teve tempo para isso merceda da dissolução parlamentar portanto são tardias a ideia que eu tenho de memória e o senhor professor corrigir-me-á porque creio que isso tem fonte em declarações suas tem fonte como uma explicação eventual em declarações feitas pelo professor Frasco Amaral salvo erro no contexto de uma polémica que manteve com o então procurador-geral da república em meados da década 90 um pouco misturado com essas declarações que se ressuscitou e depois mais tarde de facto no seu livro depois dos trabalhos feitos pela oitava comissão parlamentar de inquérito que tinham como fonte essas menções que historicamente eram relativamente interessantes isto é porque é que a oitava comissão de inquérito se interessou pela matéria do fundo de defesa militar do dramático porque o professor o tinha referido uns anos antes e não foi antes porque ninguém tinha referido isso com uma explicação possível essa é a explicação que eu tenho depois também a senhora deputada Isabel Aloneto questionou enfim que seria grave de facto seria grave que alguém questionasse em 1980 o governo português da União Europeia fosse da CEE União Europeia ou da NATO por estarmos a violar o embargo de armas ao Irã é natural isso seria de facto muito embaraçoso mas é pouco provável que isso acontecesse porque a ser verdade a pista à volta da qual nós andamos e de facto ter havido uma violação do embargo de armas ao Irã que passasse por Portugal isso era feito por um país nato os Estados Unidos da América e no quadro daquilo que viemos a saber mais tarde foi o grande escândalo Irangate não está estabelecido mas portanto e também nessa altura recordo não havia grandes motivos para mergulhar nessa pista primeiro porque a explicação oficial maciça eram do acidente era para aí que era dirigida à atenção das pessoas e portanto deveu-se à resistência de alguns que o processo não fosse fechado aí saiu o relatório da DGAC em março de 1981 que de facto confirma e explica é suporte para a explicação acidental ainda que tenha aquele crime que o professor referiu mas é o roubo de gasolina não é? mas é o roubo de gasolina como suporte da explicação acidental que foi dada à pública para a gente motor esquerda à descolagem sem que os hélicos fossem colocados em bandeira é esse disco que foi tocado 1567 vezes para enterrar este processo e de facto depois em outubro de 81 salvo erro quando sai o relatório da PJ algumas contradições que estão refletidas na primeira comissão por nome da DGAC e depois é a história que nós todos conhecemos quanto à questão também do Fundo de Defesa Militar do Outramar eu gostava de recordar alguns aspectos sobre o que também vou fazer perguntas primeiro era um decreto-lei do Conselho da Revolução não era um decreto-lei do Governo porque a competência sabés da matéria era do Conselho da Revolução que se manteve em funções até a entrada em vigor da Revisão Constitucional de 1982 que aconteceu ainda em 1982 ou já em 1982 não tenho não tenho de memória depois foi requerido pelo Governo pelo Governo de Sá Carneiro a declaração de inconstitucionalidade deste diploma o que foi apreciado e a Comissão Constitucional como nós já tivemos a oportunidade de verificar pronunciou-se apenas pela inconstitucionalidade de um dos artigos deste diploma mas o Conselho da Revolução tendo a decidir pronunciou-se pela completa constitucionalidade da total constitucionalidade do diploma de acordo com a Resolução 274-81 publicada em 31 de 12 de 1971 portanto este é o quadro jurídico em que se funcionava relativamente ao fundo de defesa militar de Outramar agora aqui se prende a primeira questão que queria fazer aos seus professores este trânsito de facto o tema do FEDMU foi uma notícia eu próprio devo dizer não me recordo de memória mas que aqueceu a campanha eleitoral para as presidenciais portanto é um assunto que sai na imprensa em alguns cortes da imprensa na época na altura portanto é um diploma de 18 de novembro as eleições presidenciais foram a 7 de dezembro portanto era uma coisa mesmo apetitosa para tratar também num contexto de campanha além das diferenças de fundo que existia mas nós nunca conseguimos perceber bem a tramitação e até durante alguma altura eu cheguei a pensar que não tinha sido pedido em constitucionalidade porque os documentos que vêm a público são os documentos do arquivo pessoal de Conceição Monteiro publicados naquele arquivo mantido pelo Pacheco Pereira ou Efemera que nós analisamos aqui que era uma nota um projeto uma nota oficial e uma cópia de um ofício apenas assinado por uma das pessoas mas depois ouvida a presença do Conselho de Ministros não se encontra essa correspondência portanto nós não temos confirmação oficial dessa expedição mas não há dúvida que a Comissão Constitucional se pronunciou cita como requerentes quer o Governo quer a Assembleia da República salvo erro por uma deliberação aprovada sobre proposta do Grupo Parlamentar do CDS portanto esse é o início do processo bom e depois pronuncia-se nos termos que eu já resumi e finalmente desde depois do Conselho da Revolução diz que nem o artigo 3º é inconstitucional o diploma é todo constitucional e assim ficou gostava que o Sr. Professor que era Vice-Primeiro-Ministro se recorda desta discussão no Gabinete portanto porque de facto era um ponto sensível no relacionamento com o Presidente da República General Ramalheanos recandidato Presidente do Conselho da Revolução portanto se recorda deste pedido de constitucionalidade ter sido discutido como é que terá sido tramitado é essa a pergunta que lhes gostava de fazer Sr. Deputado Ribeiro e Castro muito obrigado por alguns esclarecimentos que deu e que são oportunos para enquadrar todas estas questões eu recordo-me de que efetivamente foi tomada a decisão de requerer a declaração de inconstitucionalidade mas não me recordo se foi objeto de grande discussão ou não provavelmente não foi porque para nós era óbvio e portanto enfim não deve ter sido objeto de grande discussão e também não sabia fiquei agora a saber que a Assembleia da República acompanhou a maioria parlamentar de que o Governo disponha acompanhou esse pedido a decisão foi aquela que foi mas isso não é nada altera o facto de ao abrigo do decreto-lei que dizia extinguir o fundo o fundo com outro nome mas com as mesmas receitas ter continuado a funcionar durante um período significativo e portanto enfim acho que o Governo fez bem ao pedir inconstitucionalidade mas não obteve vencimento e não vou aqui dizer que seria de esperar essa resposta porque eu tenho como jurista a opinião de que a Comissão Constitucional de um modo geral procedeu sempre ou de um modo geral procedeu na grande maioria dos casos com muita correção e com muito desejo de acertar estavam lá aliás ilustres constitucionalistas e portanto eu não vou fazer qualquer comentário à decisão que essa Comissão tomou Sr. Professor agora outras questões que tinha que colocar perante-se ainda com a muito debatida na nota oficiosa do Governo do Governo de Sá Carneiro em meados de dezembro de 1980 que conclui que as informações ou que informa que as informações escolhidas apontavam no sentido do acidente e o ambiente que então se vivia no Conselho de Ministros como o Sr. Professor sabe eu era Secretário de Estado era Sr. Secretário de Estado aliás mas não participava no Conselho de Ministros dois Governos depois participei mas nesse não e obviamente enfim por estes dias recordo-me do ambiente que vivemos e toda a informação que me chegou na altura procedia do inquérito técnico portanto vinha da Aeronáutica Civil não sei exatamente percutermos e imagino que é isso que está que explica essa nota oficiosa mas agora tinha duas perguntas a fazer como o Sr. Professor já referiu havia também aberto e a correr nessa altura um inquérito judiciário a cargo da Polícia Judiciária de que de facto pouco ou nada nos chegou eu não me recordo de nos ter chegado nenhuma informação até esse governo de cháfunções já no princípio de janeiro de 1981 nem sequer sobre o caso Sinaneli Rodrigues que os telegramas chegou uns poucos dias depois desta nota oficiosa e portanto seria um indício que apontaria eventualmente noutro sentido mas na data da nota oficiosa 12 de dezembro de 1980 se não estou a citar mal nós sabemos hoje que já a Polícia Judiciária tinha na sua posse factos elementos indícios que apontariam num sentido completamente divergente daquilo que era a informação que vinha dos técnicos e do acidente que o avião levou muito tempo aquilo que nós ouvimos que o piloto eram facilidades que não tinha gasolina que não sei o que que o avião estava estragado que levou não sei quanto tempo para pegar aquilo que durante muito tempo enxacou e intoxicou o processo e esses factos sabemos hoje até pelo processo são dois um é o achado do rasto pelo inspector Pedro Amaral levantando do solo desde o topo da pista ou seja aquém de uma rede de limitação do aeroporto até às cercanias do embate final do avião uma série de elementos que foram recolhidos embalados e enviados pelo laboratório de polícia científica também no âmbito da polícia judiciária e viriam de lá certificados como elementos que procediam da aeronave folhas de papel pedaços de fio de bar de vidro etc isso está no processo portanto a polícia judiciária já tinha feito esse achado e portanto porventura o discutia internamente e segundo alguns testemunhos oculares enfim umas depunham num sentido outros depunham noutro mas alguns depuseram no sentido de terem visualizado um incêndio já com o avião a voar e portanto a pergunta é se tem alguma explicação porque o ministro da justiça meio repouso não transmitisse essas informações ao Conselho de Ministros com a mesma fluidez com que aparentemente o seu colega dos transportes Viana Batista o vazia relativamente às informações que procediam da DGS Eu não me recordo de ter sido o senhor ministro da justiça a relatar ao Conselho de Ministro o que é que a polícia judiciária tinha concluído só me recordo de o senhor primeiro ministro me chamar ao gabinete dele para me entregar uma cópia do relatório pedindo confidencialidade Sr. Presidente Peço desculpa de interromper isso muito mais tarde isso em 81 e eu estou a referir-me ainda na pendência do governo de Sá Carneiro final portanto naquele mês que se seguiu imediatamente ao desastre de Camarate e nas discussões que havia em Conselho de Ministros sobre o curso digamos preliminar das investigações portanto quando eram ministros o ministro Viana Batista que creio que continuou depois e o ministro de Amorio Raposo que não continuou depois não nesse período não houve nenhuma informação quer sobre a questão do rasto e dos elementos que foram que foram reunidos pela polícia judiciária quanto à questão do incêndio no ar eu só tomei conhecimento que havia testemunhas a declarar que viram o avião arder no ar mais tarde quando fui ouvido pelo juiz de instrução do Tribunal Criminal de Lisboa salvo erro em 85 ou 86 já não me lembro bem da data e em que vi realmente o relatório um relatório do Ministério Público que aliás refiro no meu livro e estranhei muito estranhei muito o seguinte relativamente às testemunhas que foram ouvidas cerca de uma dezena ou de uma dúzia sobre se o avião se tinham visto o avião e no caso de o terem visto se o viram arder no ar ou se o viram arder só depois de cair em terra a impressão com que eu fiquei e qualquer pessoa pode confirmar isto porque o relatório está publicado a impressão com que eu fiquei foi uma impressão muito estranha e até de indignação como jurista porque notava-se ali um parte e peri da parte de quem fez o relatório todas as testemunhas que diziam que o avião só se incendiou ao bater na terra eram dadas como idóneas sem qualquer averiguação acerca delas e todas as testemunhas que afirmaram que viram o avião arder no ar ou explodir no ar ou vir a arder quando caiu etc, etc o que pressupunha explosão de um engenho a bordo todas eram minuciosamente descredibilizadas pelo autor do relatório fulano não tem credibilidade por isto fulano não tem credibilidade por aquilo etc, etc, etc ora o que eu esperava de uma autoridade pública era que tendo naturalmente que avaliar a credibilidade das testemunhas avaliasse a credibilidade de todas o facto de só ter avaliado a credibilidade das que diziam ter visto o avião arder no ar descredibilizando-as todas e o facto de não ter avaliado a credibilidade da nenhuma das que disseram que viram o avião arder só em terra mostra claramente que havia ali um preconceito à partida que era mais uma vez defender a tese do acidente excluir fosse por que forma fosse a hipótese de um atentado na altura isto ficou muito falei com várias pessoas sobre isto escrevi não sei se eu referi em alguma das muitas presenças que tive em várias comissões parlamentares de inquérito suponho que voltei a escrevê-lo no livro sobre camarade publicado em 2010 mas devo dizer que depois da troca de correspondência conflituosa que tive em 95 96 quando estava na ONU com o então procurador de legisla de república Cunha Rodrigues eu finalmente percebi porque é que aquele relatório muito anterior tinha sido feito desta maneira tinha sido feito avaliando apenas a credibilidade de certas testemunhas dizendo que não mereciam respeito ou aceitação e acolhendo de braços abertos sem avaliação de credibilidade as testemunhas que afirmavam o ponto contrário numa das cartas que me enviou e que está publicada juntamente com as outras no meu livro sobre camarade de 2010 o então procurador de legisla de república Dr. Cunha Rodrigues faz esta afirmação verdadeiramente extraordinária o senhor professor tem de compreender que quando um magistrado investiga um determinado crime não parte em estado virgem para a investigação ele formula primeiro a conclusão a que chegou nos seus exames preliminares e depois constrói o texto para chegar à demonstração dessa conclusão de que partiu é dizer que em toda a minha vida de jurista nunca li nada que me recorde tanto dos bárbaros que destruíram o império romano isto é alguma coisa de profundamente contraditório com a essência do direito então quem faz uma investigação em vez de procurar obter o maior número de factos e de documentos e de provas para no fim com totalização concluir não parte com uma ideia preconcebida e escreve tudo em função da conclusão a que quer chegar se de facto é este o método que na altura se praticava eu não tenho nenhuma dificuldade em compreender que da primeiro ao último momento em que se fizeram essas investigações se tenha sempre partido do preconceito de que foi um acidente ou de que não podia fazer um crime não convinha que fosse um crime e tudo foi ajustado tudo foi cozinhado para chegar a essa conclusão e uma verdadeira vergonha mas os atos ficam com quem os pratica senhor professor uma terceira pergunta que se prende com o facto que nós só tivemos conhecimento há dias creio que ainda esta semana tenho o calendário um pouco trocado com a cadência das audições mas aqui há dias nós ouvimos aqui uma vez mais o então chefe Inácio Costa hoje subcomissário reformado o chefe Inácio Costa é uma pessoa da maior credibilidade creio eu agente da PSP muito qualificado que fez vários serviços de segurança para várias personalidades políticas portuguesas creio que também para o senhor professor em alguns dos cargos que exerceu eu creio que ele mencionou isso também para o presidente da república Mário Soares ao longo dos seus dois mandatos e era chefe de segurança oficial do primeiro ministro Sá Carneiro à data do sinistro de camarade e além de ser uma pessoa qualificada por um acaso por uma circunstância fortuita é uma pessoa que segundo relata seguiu todo o voo portanto deve haver duas pessoas que seguiram todo o voo se calhar só uma o controlador da torre que às tantas se deve ter desviado o olhar para algum equipamento e o chefe Inácio Costa porque ele relata que estranhou a demora na partida do avião estava na placa e acontecia para deslocar de novo ao sítio onde o avião estava estacionado para saber o que é que justificava esse atraso apercebeu-se ou chamaram-lhe a atenção que o avião já estava a taxiar e ele então ficou a seguir a rolagem final do avião até entrar na pista a rolagem na pista e a descolagem e ele testemunha como várias vezes declarou no processo desde o princípio ainda que houvesse um depoimento mal interpretado que viu o avião deflagrar no ar portanto viu um início de incêndio com o avião em voo viu um clarão chamas e portanto e o avião seguir envolto em chamas ou com a nariz envolto em chamas enfim essas descrições variam mas enfim o incêndio no ar até desaparecer no horizonte quando se despenhou no bairro em Camarate esse aliás é dos testemunhos oculares aquilo que podemos valorizar mais ora o que é que o chefe Inácio Costa nos disse que disse esta observação no próprio local onde o avião se despenhou ao ministro Viana Batista isto é que depois de o avião se despenhar ele e o agente que o acompanhava Guimarães Costa deslocam-se para o local do sinistro para verificar o que se passou bom e aí estavam pessoas e perguntado se o tinha dito a alguém porque de facto causava estranheza que não se tivesse dito nomeadamente a ninguém do gabinete do doutor Sá Carneiro que não tivesse confidenciado e ele disse que disse na altura que se cruzou no local do desastre com o então ministro Viana Batista e que disse ah muito bem depois terá ouvido no inquérito e ele nunca foi ouvido no inquérito aeronáutico seria assim ouvido no inquérito da polícia judiciária onde se iniciou o tal episódio processual de um depoimento mal colhido ou de um depoimento mal interpretado porque o seu depoimento termina e depois via explosão e quem leu esse depoimento concluiu em diferente sentido daquilo que efetivamente foi dito formalidades do nosso direito e do nosso processo penal a pergunta que eu queria fazer é o seguinte o ministro Viana Batista alguma vez disse no Conselho de Ministros olhem o chefe Costa viu o avião a ordem no ar não me recordo que ele tenha dito isso ou qualquer outra coisa desse género gostaria em todo caso sublinhar porque isso pode ser útil para a comissão o seguinte depois do acidente de camarote houve apenas se a memória não falha mas isso está descrito no segundo volume das minhas memórias e portanto poderá ser confirmado ou infirmado houve apenas duas reuniões a reunião da segunda-feira dia 8 em que o governo deliberou como lhe competia apresentar a sua demissão ao Presidente da República uma vez que já tinham sido as eleições presidenciais e que portanto já não se justificava manter o governo na plenitude das suas funções mas entrar em gestão e depois da quinta-feira seguinte dia normal das reuniões do Conselho do Ministro onde nomeadamente foi aprovada a nota oficiosa que deu conta das conclusões preliminares do relatório da Aeronáutica Civil a partir daí tanto quanto me recordo o Conselho de Ministros não voltou mais a reunir primeiro porque estava apenas em funções de governo de gestão segundo porque já estava indigitado o Dr. Francisco Pinto Balsemão para Primeiro-Ministro do governo seguinte e portanto não fazia sentido que o Conselho de Ministros continuasse a reunir em circunstâncias normais como se nada tivesse acontecido isto significa portanto que a única hipótese do Ministro Viana Batista ou do Ministro Bairro Raposo ou de qualquer outro Ministro veicular ao Conselho de Ministros informações relevantes sobre a matéria ou era no dia em que foi deliberado o governo pedir a demissão ao Presidente da República e aí posso testemunhar que não se tratou de rigorosamente mais nada foi uma reunião que demorou três minutos em que eu disse proponho nos termos constitucionais que o governo apresente a sua demissão ao Sr. Presidente da República todos estiveram de acordo e acabou a reunião na outra sim na outra podia na quinta-feira seguinte houve uma duração mais prolongada não sei se o Bawara se o Bawara e meia enfim o necessário para ouvirmos as conclusões do relatório para deliberarmos se devia ou não ser publicado uma nota oficiosa com as conclusões desse relatório para retigir essa nota oficiosa e depois para aprovar se o Ministro Viana Batista com quem aliás tive sempre as melhores relações e que foi impecável em todo este processo desde a noite de 4 de dezembro até ao final da minha presença nesse governo se o Ministro Viana Batista no momento em que apresentou as conclusões preliminares do relatório de aeronáutica civil que indicavam que tinha sido um acidente fortuito tivesse dito em Conselho de Ministros que em sentido contrário o chefe Inácio Costa lhe tinha afirmado que viu o avião explodir do ar isso era qualquer coisa de que todos nós nos lembraríamos para o resto da vida ele próprio ficaria certamente embaraçado ao propor que se divulgasse uma nota oficiosa com as conclusões preliminares daquele relatório portanto eu não só não me recordo que isso tenha sido dito como acho praticamente impossível que o fosse se tivesse sido dito toda a gente teria recordação disso e mais e não teria sido unânimo provavelmente como foi a deliberação de publicar as conclusões preliminares do relatório da Comissão de Aeronáutica Civil Sr. Deputado eu vou dar uma informação que talvez seja um bocado injusta ainda tem duas inscrições que é o Sr. Deputado Jorge Machado e o Dr. Luís Filipe Rocha o Sr. Professor Freitas do Amaral tinha comunicado que por volta das nove horas por motivos pessoais que compreenderão restamos esta audição há cerca de três horas sendo que o Sr. Professor já às cinco e um quarto já cá estava às das sete e quinze se fôssemos mais diretos conseguiríamos ainda se calhar todos termos aqui podermos eu sei da injustiça do que estou a transmitir mas pediam entre todos porque foi gasto muito tempo por outros grupos parlamentares e agora não há a possibilidade de haver dos outros compreendam era isto que eu queria transmitir este constrangimento muito obrigado eu tenho procurar só tenho mais uma pergunta agradeço muito ao Sr. Presidente de facto tenho razões pessoais fortes para não poder manter-me para além das 21 mas se a Comissão entender que isso é conveniente eu estou disponível para cá vir amanhã de manhã Sr. Professor é uma pergunta muito rápida num anexo à primeira auditoria ao Fundo de Defesa Militar do Ultramar foi detectado uns verbetes de correspondência do Estado Maior General das Forças Armadas portanto um livro de registro de correspondência encontrado no gabinete do Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas onde é identificada sinteticamente correspondência que tem a ver com o tráfego de equipamento militar para o Irã para o Iraque para outros destinos e nomeadamente é objeto de interesse desta Comissão ver essa correspondência no que tem a ver com o Irã apesar de numerosos esforços não se encontra essa correspondência nem no Ministério dos Estrangeiros nem no Ministério da Defesa nem no Estado Maior General portanto a única coisa que temos são os verbetes e as menções sintéticas dessa correspondência alguns deles citam em anexos documentos do Ministério dos Estrangeiros identificados SG barra MNE barra não sei o que portanto são pareceres que eu imagino pareceres do Ministério dos Estrangeiros é natural porque é correspondência cruzada do seu conhecimento uma vez que foi Ministro dos Estrangeiros duas vezes de 1980 eu tenho a ideia que o Palácio das Necessidades é uma casa muito bem organizada com uma longuíssima tradição arquivística é possível quer dizer que a correspondência desaparecesse já não digo nada agora é possível que pareceres da Secretaria-Geral do Ministério dos Estrangeiros na própria Secretaria-Geral em algum arquivo de há 30 anos não existam não sejam catalogados num copiador e que nós não possamos detetar o que é que diziam ao menos esses pareceres da Secretaria-Geral do Ministério dos Estrangeiros independentemente dos ofícios que foram lavrados sobre eles confirmo que das duas vezes em que passei pelo Ministério dos Estrangeiros fiquei com a convicção de que o Ministério dos Estrangeiros era um Ministério muito bem organizado ao contrário de outros que não o são mas há alguns que o são o das obras públicas por exemplo também é um Ministério muito organizado os militares os Ministérios Militares também costumam ser o Ministério dos Estrangeiros é muito organizado eu considero completamente impossível que ofícios despedidos pela Secretaria-Geral do Ministério para outros departamentos do Estado não constem dos arquivos as duas uma ou a busca não foi bem feita ou alguém os tirou de lá porque nessa matéria devo dizer que o arquivo do Ministério dos Estrangeiros é um dos melhores arquivos que existe em Portugal é sem dúvida um dos melhores arquivos do Estado português eu já o utilizei várias vezes até para a elaboração de estudos históricos e considero que é um arquivo absolutamente excepcional e portanto a minha resposta é essa ou não se procurou bem ou alguém tirou de lá esses documentos Muito obrigado Obrigado Sr. Deputado dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado do PCP Muito obrigado Sr. Presidente Boa noite a todos Sr. Professor a referência de Zómeral obrigado pelos contributos que aqui nos trouxe a minha pergunta é muito sintética até porque temos que nos ingir ao objeto da presente comissão de inquérito e o tempo é curto em função do colocado pelo Sr. Presidente Sr. Professor a nossa memória tem muitas vezes comportamentos curiosos mas disse que lembrámos-nos das coisas importantes e portanto eu admito que a pergunta que eu lhe quero colocar no contexto não fosse uma questão importante que suscitasse a sua memória mas quer não obstante colocá-la e a pergunta tem muito a ver com esta questão da venda de armas por parte dos Estados Unidos ao Irão e ao Iraque e o envolvimento de Portugal como plataforma giratória para essa mesma venda a pergunta que eu queria colocar sabendo o Sr. Professor como aqui disse que o Engenheiro Adelina Amar da Costa estava a investigar a utilização do fundo saber Sr. Professor se alguma vez nas conversas que teve com o Engenheiro Adelina Amar da Costa houve algum desenvolvimento sobre esta matéria se tendo em conta as suas responsabilidades alguma vez foi tomar conhecimento de pressões do então Embaixador dos Estados Unidos em Portugal relativamente a este assunto Franco Carlucci sabemos que houve vários encontros por parte do Embaixador com diferentes responsáveis políticos portanto é saber se esse eco de preocupação lhe chegou alguma nota e algum desconforto relativamente a esta investigação e uma pergunta final é que presumo que o Sr. Professor tendo em conta as responsabilidades que teve e o seu percurso histórico terá formulado o seu próprio arquivo isto é terá guardado alguma documentação perguntar-lhe se já revisitou essa documentação e se não o fez ou se o fez se encontrou algum documento que nos possa facultar que seja interessante para o caso Sr. Presidente eu aproveito a ocasião para pedir o seguinte aspecto há uma deliberação aprovada ontem eu não tive a oportunidade de participar relativamente ao envio para uma deliberação em torno de um pedido de obtenção de informação de um conjunto de pessoas que vem aqui enunciado junto da CIA é dito Central Information Agency e é a CIA não é uma central de informações é uma central de inteligência portanto há aqui um erro que precisava ser corrigido é Central Intelligence Agency Obrigado Sr. Deputado pela correção vamos corrigir desde já Sr. Professor Sr. Deputado começo pela última questão eu de facto sou péssimo em matéria de arquivamento dos meus papéis tenho uma pessoa a trabalhar há dois ou três anos mas ainda vai a bem e realmente não tive a ocasião de revisitar nem sei exatamente o que é que terei ou não em relação às primeiras questões devo dizer que até às eleições legislativas de 5 de outubro de 1980 o problema da venda de armas para o estrangeiro e nomeadamente para a guerra Irã-Iraque não foi um problema de grande importância para o governo na medida em que nós seguíamos uma orientação aprovada por unanimidade no Conselho de Ministros da NATO que era a de mantermos neutralidade no conflito Irã-Iraque e não vendermos nem armas nem munições nem outro material militar para nenhum dos lados e portanto isso foi uma questão pacífica entre nós não se levantou nenhum problema em todo caso a dada altura eu não me recordo da data mas isso é fácil de confirmar a dada altura o Ministro Amar da Costa levou ao Conselho de Ministros um projeto de decreto-lei que foi aprovado e que chegou a ser publicado que alterava num ponto importante o procedimento de autorização para venda de material militar ao estrangeiro até ali a questão era só tinha de ser apreciada pelo Estado Maior General das Forças Armadas e pelo Ministério dos Estados Estrangeiros sendo que era em princípio o Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas e Presidente da República que decidia através desse secreto de lei introduziu-se também a necessidade de ouvir o parecer do Ministério da Defesa eu já não me recordo exatamente das palavras mas a ideia como fiquei é que o Ministro da Defesa justificou perante o Conselho de Ministros e obteve rapidamente o assentimento de todos que havia suspeitas de vendas ilegais ou de vendas contrárias à orientação da NATO para a guerra de Irã-Iraque e que portanto o Ministério da Defesa entendia que devia também poder avaliar caso a caso os pedidos que eram feitos como digo o diploma foi aprovado e entrou em vigor depois começaram a aparecer notícias sobre a eventual venda por empresas portuguesas de material desse quer para a guerra de Irã-Iraque quer para outros destinos aparece a certa altura a referência a uma venda de material para a Venezuela não se percebe muito bem porque nessa altura não havia nenhuma guerra nem sequer nenhuma situação de terrorismo ou de qualquer natureza subversiva portanto mas enfim aparece a venda para várias para várias coisas portanto este problema como tal nunca foi para nós um problema e quando há um órgão da comunicação social que levanta suspeitas e eventualmente acusa o governo de estar a deixar que se viola a neutralidade sai aquela nota oficiosa que a comissão conhece foi proposta pelo ministro Amaro da Costa e que todo o conselho de ministros aprovou sem nenhuma dúvida o que acontece é que por essa altura estava a chegar ao fim a campanha para as eleições presidenciais nos Estados Unidos da América e há o que parece havia um setor da administração americana próximo do partido republicano que estava muito empenhado na vitória do candidato Ronald Reagan e que para facilitar a sua eleição estava a tirar partido daquela situação muito difícil que se viveu nessa altura com reféns salver do Irão reféns americanos retidos por forças mais ou menos fora de controle bom e consta mas eu não tenho nenhuma informação privilegiada sobre isso consta que de facto uma parte da administração norte-americana querendo a vitória do candidato Ronald Reagan facilitou para obter da parte do Irão a promessa de que libertava os reféns americanos terá em troca prometido que os países europeus e os Estados Unidos não sei se de repente se gradualmente passariam a vender armas ao Irão sei que isto foi falado nunca foi discutido em Conselho de Ministros nem em reunião restrita do Primeiro Ministro comigo e com o Ministro de Marta Costa mas sei que isto foi falado bom e que porventura haverá algum fundamento para esses rumores também já fui interrogado numa anterior comissão sobre se nessa altura entre outubro e dezembro quando veio cá o senhor Henrique Kissinger que tinha sido secretário de Estado antes mas que nessa altura não era era apenas um militante ilustre do Partido Republicano também empenhado na vitória do candidato Ronald Reagan se ele falou connosco que desse abater na minha frente não falou e foi-me perguntado até quando eu aqui estive a última vez se creio ou da penúltima se ele tinha estado comigo a sós eu lembro-me ter dito que não me lembrava mas fui daqui folhear a minha agenda de 1980 e de facto eu recebi no dia seguinte ao dia em que ele esteve com o Primeiro-Ministro e creio que com o Ministro da Defesa eu recebi-o ao meio-dia um de seres gostos estrangeiros a sós ele não me falou rigorosamente em nada que tivesse a ver com esta matéria nada foi uma visita de cumprimentos em que ele estava sobretudo muito interessado intrigado porque é que a Aliança Democrática tendo ganho as eleições legislativas queria perder o poder se o general Ramalianos fosse eleito Presidente da República porque é que o doutor Sá Caneiro tinha dito que se Ramalianos fosse eleito ele não continuava Primeiro-Ministro e para a mentalidade do Sr. Kissinger isto era incompreensível uma vez que Portugal não tinha um sistema presidencialista tinha um sistema mais ou menos parlamentar e portanto se a Aliança Democrática tinha o governo e tinha a maioria do Parlamento porque é que fazia uma questão tão forçada relativamente ao candidato presidencial eu não lhe estive a explicar quais eram as razões que tinham levado a Aliança Democrática a tomar essa posição ele não percebeu ou disse que não percebia e que não concordava mas enfim foi disso que falámos não se falou rigorosamente de nenhuma matéria que tivesse a ver com a venda de árvores Rápido mesmo nas conversas que teve com o Engenheiro de Lina Mar da Costa esse tema nunca foi abordado e termino as minhas perguntas Não comigo não de todos estes temas que têm estado aqui em discussão o único tema sobre o qual ele me falou um mês ou dois antes de morrer foi que andava a investigar o Fundo de Defesa do Ultramar e que estava a começar a encontrar irregularidades mas da questão Irã-Iraque nunca me falou Muito obrigado Eu dava a palavra ao Dr. Luís Filipe Rocha Não sei se é que posso Obrigado Obrigado Sr. Presidente Começo por lamentar o seu alerta tardio para a indisponibilidade Podia ter alertado um bocadinho mais cedo talvez eu agora tivesse mais tempo para poder fazer pergunta Sr. Professor Prefeitas do Maral em relação ao que há pouco o Sr. Deputado José Ribeiro Castro falou do Chefe Inácio Costa eu penso que a primeira vez que em público aparece dito que o Chefe Inácio Costa em Camarate falou com o Ministro Viana Batista dizendo-lhe que viu uma explosão a bordo e depois o avião despenhar-se é no filme que eu fiz em 2000 o Sr. Professor teve oportunidade de ver e de debatermos na RTP Sr. Professor não guardou essa informação que o filme aliás abundantemente usa porque o Chefe Inácio Costa é uma pessoa que no meu filme adquire bastante importância porque é juntamente com o controlador o único que vê claramente o avião desde que ele levanta até que há explosão e cai não se lembra com toda a sinceridade eu lembro-me de ter ouvido dizer várias vezes e de porventura ter lido alguns que o Chefe Inácio Costa tinha feito essa declaração com toda a sinceridade e com muita pena não me recordo de ter visto isso no seu filme que aliás gostei muito mas de facto não tenho essa recomendação gráfica muito bem a segunda questão muito rápida e aproveitando a citação que fez dessa magnífica metodologia do Dr. Narciso Cúrinha Rodrigues para a investigação do Ministério Público começar por definir o que se quer concluir eu queria não vou de forma nenhuma até porque não temos tempo não vou voltar a ter o pequeno debate que tivemos na RTP mas de facto de facto esta investigação é claramente para muitos de nós uma investigação que começa por ter à cabeça anunciado o seu resultado e depois é feita para chegar a esse resultado mas lembro como o lembrei aliás na RTP que quer o comunicado de 4 de dezembro que o Sr. Professor lê na RTP quer sobretudo o comunicado do Conselho de Ministros no dia 11 de dezembro que aliás no seu livro é citado como tendo sido mais ou menos redigido por si pelo Ministro Viana Batista é muito clara a fixação da causa do desastre como sendo o acidente ou seja de facto é o governo que ainda eu ainda posso perceber o comunicado de dia 4 em que o acidente em vez da ocorrência enfim aparece as causas do acidente trágico acidente etc agora o comunicado dia 11 é um comunicado que traz claramente apontadas várias causas técnicas e humanas aliás referidas como deficiências no material e na operação e começa claramente a acusar o piloto que os familiares eu aqui represento começa claramente a acusar o piloto e portanto eu só queria um comentário seu de facto para mim para mim são esses dois comunicados feitos pelo governo português da altura que de alguma forma começam a fixar o resultado da investigação que vai ser feita ou seja é um acidente queria que comentasse muito obrigado não houve dois comunicados do governo o primeiro da noite do dia 4 foi uma declaração pessoal minha na rádio televisão portuguesa dando a notícia ao país e prometendo um rigoroso inquérito acerca das causas não sei se disse acidente se o que disse mas enfim foi em sentido amplo se eu prometo um rigoroso inquérito às causas é porque não sei quais são portanto eu aí confesso com toda a franqueza que não parece que tenha havido qualquer orientação ou pré-orientação aliás a minha grande preocupação nessa comunicação ao país foi evitar os distúrbios que se anunciavam sobretudo na região centro e na região norte e que chegavam ao nosso conhecimento através de governadores civis de que há haver nessa noite ataques violentos porventura com matéria incendiária às sedes do partido comunista e de outros partidos e de outros partidos nomeadamente de partidos de extrema esquerda e eu tinha a noção perfeita de que daquela comunicação do tom em que ela fosse feita do apelo à serenidade que eu fiz e repeti e da promessa de um rigoroso inquérito dependeria que as pessoas viessem para a rua ou mantivessem a calma foi essa a preocupação se usei a palavra acidente foi em sentido amplo bom quanto ao comunicado do dia 11 o comunicado do dia 11 aponta de facto como diz para uma causa tipo acidente fortuito problemas exato mas eu peço a vossa excelência que relendo o texto integral da nota oficiosa que foi publicada encontre lá porque foi lá posto de propósito que o Conselho de Ministros tinha deliberado por unanimidade aliás a divulgar as conclusões preliminares do relatório da Aeronáutica Civil era tudo quanto nós tínhamos o verbo estava prestes a chegar ao fim e o Dr. Francisco Pinto Palsamão conversando comigo disse-me eu não posso tomar posso como Primeiro Ministro do próximo Governo com o Governo a dizer que não sabe não sabe nada sobre as causas e não sei se fez ou não fez diligências para que houvesse conclusões preliminares da Comissão de Inquérito mas a figura das conclusões preliminares está efetivamente prevista e é normalmente utilizada ainda ainda agora vimos neste desastre terrível do avião alemão nos Alpes franceses começou por haver conclusões preliminares e depois à medida que havendo mais dados seguros essas conclusões ou eram confirmadas ou eram infirmadas e nós debatemos no Conselho de Ministros com toda a liberdade até porque ninguém tinha prometido nada antes com toda a liberdade nós debatemos se devíamos ou não publicar a favor da não publicação havia o caráter preambular daquelas conclusões que poderiam vir a ser ou não confirmadas no relatório definitivo e ainda nem sequer se sabia quando é que vinha o relatório da Polícia Judiciária contra a não divulgação havia sobretudo este argumento como é que ao fim de duas três quatro semanas o governo português vai continuar a dizer que não sabe quais foram as causas de camarade não sabe nada não sabe nada não tem nenhum indício não tem nenhuma explicação a dar transferindo o ônus dessa divulgação para o governo seguinte que ia arrancar com o comunicado é dia 11 é uma semana depois do avião cair não é em janeiro é em dezembro o governo ainda tem três semanas de vida não mas é que o governo não ia reunir mais e não reuniu mais aquela foi a última reunião do Conselho de Ministros até à posse do novo governo e portanto tanto eu como o doutor Francisco Pinto Papino como depois todos os ministros que se pronunciaram a meu pedido um por um a este respeito deliberamos por unanimidade que o país não podia ficar mais uma semana ou duas ou três ou dez ou vinte à espera que houvesse um relatório concluído se tínhamos as conclusões parlamentares do relatório elaborado pela comissão de inquérito constituída nos termos da lei portuguesa a nossa obrigação era divulgar aquilo que se sabia frisando contudo que eram conclusões preliminares poderiam ou não vir a ser confirmadas quando o relatório final fosse concluído e portanto devo dizer e vou afirmar isto sob palavra de honra nesse Conselho de Ministros nós ainda estávamos muito em estado de choque todos nós nós nunca pensamos que camarade pudesse vir a levar 35 anos a esclarecer a nossa preocupação não era tomar partido a favor da tese do acidente ou a favor da tese do crime a nossa preocupação era informar o país daquilo que até àquele momento o governo sabia e a única coisa que o governo sabia por escrito era as conclusões preliminares daquele relatório aliás há um artigo na nossa Constituição que diz que as autoridades públicas têm o dever de manter a opinião pública regularmente informada sobre os assuntos de interesse geral era o caso nós tínhamos que dizer alguma coisa e o que podíamos dizer era aquilo tendo cuidado de frisar que eram conclusões preliminares depois veio-se a receber o relatório definitivo depois veio-se a receber o relatório da Polícia Judiciária e a confusão foi tal que o Sr. Procurador de República determinou a abertura do inquérito público onde é que eu quero chegar e termino não havia naquela altura ainda não havia digamos assim partidos grupos de opinião a favor da tese do atentado ou a favor da tese do crime havia um choque enorme um desgosto enorme uma angústia enorme em relação ao futuro e uma ignorância total aparece o relatório oficial da Comissão que por lei o devia ter feito que diz preliminarmente inclinamos para que a tese foi esta e nós divulgámos o que sabíamos sem termos sequer a consciência de que estávamos a tomar partido ou que estávamos a tomar provisão sobre se tinha sido um acidente ou se tinha sido um crime essa questão nessa altura não se punha nós não sabíamos nada sobre o que é que tinha motivado uma coisa tão extraordinária e tão trágica mas vamos supor que ao contrário do que estou a dizer o governo queria ter uma posição quanto à motivação do desastre de Camarão a única que fazia sentido para o PSD para o CDS cujo líder do primeiro e número dois do segundo tinham morrido naquele atentado a única coisa que podia interessar ao governo se quisesse fazê-lo era defender a tese de que foi um crime porque talvez pudesse tirar daí algum partido político quando o governo sem qualquer preocupação sobre esse assunto talvez sem mesmo sem consciência sobre se realmente podia ter havido um crime ou não quando o governo diz as conclusões preliminares do relatório da comissão dos engenheiros aeronáuticos dizem isto o governo não está a tomar posição sobre nada nem está a induzir ninguém em erro ou a orientar quem quer que seja num sentido ou noutro o governo está apenas a cumprir o seu dever de informar o país sobre aquilo que sabe e o que sabe naquele momento é apenas aquilo a prova de que esse comunicado não influenciou ninguém ou pelo menos não influenciou a Assembleia da República é que à medida que as comissões parlamentares de inquérito se foram sucedendo a Assembleia da República por si própria sem pressões de ninguém chegou à conclusão de que não tinha sido um acidente virtuoso mas sim tinha havido um crime isto prova que não houve mesmo que nós o quiséssemos ter e não queríamos mas mesmo que nós tivéssemos querido orientar as coisas a verdade é que depois a Assembleia da República não da Primeira Comissão nem na Segunda nem na Terceira à medida que foi progredendo à medida que foi conhecendo profundamente o problema e que foi ouvindo peritos nacionais e estrangeiros sobre problemas aeronáuticos sobre desastres de aviação sobre explosivos etc. A Assembleia da República é que tirou essas conclusões Muito bem eu insisto que apesar de tudo esse comunicado pela abundância de detalhes e pelas acusações ao piloto de alguma forma para mim não influencia a Assembleia da República nas suas comissões parlamentares influenciou em meu entender a investigação e queria apenas obter do Sr. Professor o seguinte comentário sobre o que estou a dizer é que de facto o Sr. Professor Freitas de Amaral a aviação civil nunca nunca aceitou a hipótese de nenhum crime atentado em camarade desculpe corrigi-lo o que a aviação civil a certa altura se viu obrigada a fazer depois de ter enunciado uma série de eventuais causas de deficiências materiais e deficiências de operação foi concluir que nada disso se verificava como causa da queda do avião e então falou no roubo da gasolina mas o roubo da gasolina para justificar um acidente porque a aviação civil recusou-se sempre a aceitar o rastro recusou-se sempre a aceitar testes de voo recusou-se sempre a aceitar qualquer hipótese de crime sempre defendeu exaustivamente o atentado e é aí que depois aparece uma perdão exaustivamente o acidente e é aí que depois aparece umas contas absolutamente caricadas pelo Sr. Dr. Paulo Bernardino que lamentávelmente hoje não veio cá dizendo que não a gasolina se não tinha roubado é que tinha passado de um depósito para o outro e é aí que de facto agora não há conflito entre a aviação civil e a judiciária quanto a caracterização do que se passou para ambos e para o Ministério Público e no relatório final do Sr. Procurador Arala Chaves é muito claro isso tratou-se de um infeliz e trágico acidente tanto para um como para o outro rapidamente ponto número um quando a aviação civil diz que a causa do acidente foi falta de gasolina e que só pode entender que faltasse gasolina por ela ter sido roubada isto é uma tese de que foi um crime porque o roubo de gasolina num avião é crime é crime de roubo e é pelo menos tentativa de homicídio para as pessoas que vierem a voar por isso é que eu digo que a Comissão da Aeronáutica Civil concluiu por um crime e que a Polícia Judiciária concluiu por um acidente técnico ou de operação etc bom isto por um lado por outro lado salvo devido respeito eu não estou convencido de que o governo da Aliança Democrática dizendo aquilo ou o seu contrário tenha influenciado minimamente a investigação porque quer a Polícia Judiciária quer a Polícia Judiciária militar quer o Ministério Público estavam nas mãos de adversários políticos do governo portanto se o governo tivesse querido influenciar a investigação eles teriam tomado exatamente o sentido contrário ao do comunicado do governo mas não eles aproveitaram-se desse comunicado e sobretudo o relatório final da Comissão para defender a tese que mais lhes convinha que era a tese que evitaria quaisquer problemas políticos que era a tese que arrumaria rapidamente com o problema foi um acidente infeliz e trágico pronto mas não há mais nada a investigar as testemunhas que dizem o contrário são todas destituídas de qualquer credibilidade não há provas não há rastos não há nada até mandaram o inspetor Pedro Amaral para Bacal para ele não perturbar portanto eles seguiram a investigação que muito bem a orientação que muito bem quiseram eu não acho que tenha coincidiu coincidiu o relatório preliminar que o governo divulgou coincidiu com a tese oficial do Ministério Público mas foi uma mera coincidência porque se eles pudessem eles teriam dito exatamente o contrário daquilo que o governo tinha afirmado um último comentário não lhe faço perder mais tempo nenhum o Sr. Professor declarou que não se sabia e durante muitos anos não se soube das irregularidades no Fundo de Defesa do Ultramar mas de facto também declarou que o Engenheiro Amar da Costa lhe falou que andava atrás de irregularidades no Fundo de Defesa do Ultramar e tal como lhe falou assim não é difícil para nós todos imaginarmos que terá falado ao Dr. Sá Carneiro portanto é um comentário ou seja eu posso admitir que depois não queiram mexer no Fundo de Defesa do Ultramar que ninguém agora que ninguém sabia não é exatamente verdade o Engenheiro Adelina Amar da Costa andava atrás de irregularidades e disso o informou a si e disso informou provavelmente o Primeiro Ministro Sr. Deputado eu queria lhe dizer o seguinte de facto o que o Dr. o Engenheiro Amar da Costa me disse dois ou três meses antes do acidente do camarade o acidente em sentido amplo portanto do atentado foi que andava a investigar irregularidades que parecia existirem no Fundo de Defesa Militar do Ultramar mas ele não me disse porque é que começou a investigação nem qual era a suspeita nem em que consistiam essas irregularidades nem qual era a sua amplitude quer dizer quando uma pessoa no meio de um almoço em que está a tratar questões eleitorais e questões internacionais e outras diz estou a investigar um fundo que existe para lá e tal e parece que tem irregularidades eu daí não posso concluir que seja uma coisa grave ou que seja uma coisa ligeira andava a investigar irregularidades e só depois do acidente é que eu vim a saber por familiares das vítimas que a Geramar da Costa pouco tempo antes tinha pedido uma arma de defesa pessoal sentia-se ameaçado não sabia ele nunca me o disse eu não sabia bom portanto o facto de ele dizer que andava a investigar irregularidades do fundo não criou em mim qualquer alarme mental está aqui um problema muito grave que eu vou ter que acompanhar não não me percebi disso mas quando se deu o acidente eu pensei de facto num atentado na hipótese de um atentado contra o Dr. Sacanã não me ocorreu de todo que fosse contra o Engenhar da Costa e muito menos me ocorreu ligar isso às tais irregularidades porque ele não me tinha dito são crimes são milhões de contos ilegais não disse para ver estou a investigar irregularidades no fundo todos nós quando passamos por algum ministério temos conhecimento de irregularidades que podem ir desde uma simples falta de carimbo até crimes graves quer dizer de maneira que sabíamos eu sabia porventura o Dr. Sacanã saberia ou não bom porque ele dava muita autonomia aos seus ministros poderia saber poderia até ver mais algum ministro que por acaso soubesse mas o que nós sabíamos era que ele andava a investigar possíveis irregularidades naquele fundo mais nada eu nunca tive e penso que ninguém teve a sensação de que aquilo podia ser um escândalo de todo o tamanho nunca nunca por nada só um último comentário mas aceita aceita que essa questão era uma questão que tinha apesar de tudo delicadeza e relevância política em 1980 quando era pública e notória existir uma tensão importantíssima entre o governo da ADE e os militares ianistas e o conselho da revolução claro que aceito e vou mais longe já o disse no meu livro sobre camarada é claro que se eu voltasse a ter uma experiência parecida com aquela e peço a Deus que não me faça viver nunca mais uma situação como aquela foi a situação mais trágica que eu vivi até hoje na minha vida bom mas se eu voltasse a passar por uma coisa nem que fosse parecida é evidente que a minha atuação teria sido completamente diferente agora repare para um professor de direito que nunca tinha passado por uma investigação criminal que não tinha passado por uma investigação policial que nunca tinha tido nada a ver com aviões nem com explosivos nem com nada quer dizer uma situação como aquelas deixou-nos a todos completamente em estado de choque meio paralisados e foi muita pena que não houvesse um manual que não houvesse um conhecimento qualquer uma experiência que nos dissesse não se esqueçam de ver isto não se esqueçam de ver aquilo vão procurar documentos ao gabinete do ministro Amar da Costa vejam não sei o que vejam se o Estado de maior geral já respondeu nada disso nos passou pela cabeça nós estávamos era de luto e não tínhamos experiência nenhuma nem policial nem de ministério público não havia nessa altura nenhum membro do governo que tivesse pertencesse ao ministério público ou à magistratura judicial mais tarde houve um ilustre ministro da justiça que veio do ministério público mas nessa altura não havia ninguém nos alertou para nada quer dizer tudo aquilo foi realmente uma situação muito difícil muito penosa muito complexa se eu por exemplo soubesse que o meu telegrama o tal de Londres iria desaparecer da polícia judiciária e dos arquivos do ministério dos estrangeiros eu tinha ido eu levar o telegrama em mão ao diretor da polícia judiciária tinha lhe exigido um papel a assinar a dizer recebi tinha feito no dia seguinte uma reunião com o ministro da justiça com o ministro dos transportes cinco ou mais não sei quem a dizer fiz isto fiz aquilo fiz aquilo fiz aquilo e tal não podem desaparecer esses documentos mas quem é que se lembraria de uma coisa dessas nós partíamos do princípio eu acho que ainda os governantes partem do princípio de que as instituições os serviços públicos funcionam funcionam de acordo com as regras de acordo com as suas práticas de acordo com aquilo que é normal nessa altura hoje já sabemos o que se passou com o camarote mas nessa altura não nos passava pela cabeça que as autopsias fossem mal feitas ou que a polícia judiciária roubasse um documento importante ou que o ministério dos estrangeiros se deixasse roubar quer dizer tudo isso eram coisas completamente recambulescas não passavam pela cabeça de ninguém hoje sabemos que tudo isso aconteceu bom, espero que alguma coisa fique na memória coletiva para que se um dia tivermos de passar outra tragédia como aquela ou mesmo uma tragédia mais pequena as pessoas saibam quais as cautelas que têm de tomar quais as precauções saibam que têm desconfiado tudo e de todos quer dizer qualquer ministro amanhã perante uma situação destas tem que desconfiar do secretário-geral do seu ministério todos os diretores-gerais do seu ministério de todas as autoridades policiais do país têm de ir a correr aos gabinetes dos ministros ou do secretário-estado que morreram à procura de comento nessa altura isto não passava pela cabeça de ninguém Sr. Presidente 30 segundos 30 segundos não, era ainda em relação à questão do crime do roubo de gasolina eu insisto no seguinte normalmente quando há roubo de gasolina num avião quem faz esse roubo sabe que o avião antes de levantar é checado e portanto é detetado a falta de gasolina e portanto normalmente eu quase que afirmo que jamais alguém tentou a mandar um avião abaixo roubando gasolina de um depósito é só nesse sentido que eu lhe digo que a aviação civil jamais pensou em crime relacionado com o roubo da gasolina e depois a judiciária o que diz é que não havia notícias nem denúncias de roubos de gasolina no aeroporto mas se houvesse um roubo de gasolina naquele avião o cheque o cheque imediatamente detectava a falta de gasolina e teria naturalmente colmatado qualquer tentativa que daí viesse agradeço muito a sua explicação eu nada sei da aeronáutica mas fico a saber e já agora queria acrescentar uma coisa se me permitem eu há pouco queria ter dito mas me esqueci eu concordo consigo que na divulgação que considero correta politicamente correta oportuna mais devida das conclusões preliminares do inquérito de aeronáutica civil nós não devíamos ter incluído nenhuma referência a qualquer dos pilotos eu isso lamento profundamente só agora é que me estou a perceber disso e se conhece a família eu peço que lhe apresente as minhas desculpas em meu nome pessoal e em nome de todo o governo que também não reparou que ao divulgar esse parágrafo estava realmente a tentar contra a memória de uma pessoa falecida Srs. Deputados Srs. Deputados Srs. Deputados Familiais das Vítimas Sr. Professor queria lhe agradecer a presença a sua disponibilidade e este constrangimento final Sr. Presidente não tem 30 segundos se o Sr. Professor tiver é que não se inscreveu é só para isso mas se o Sr. Professor tiver eu tenho tirei o dia para isto até amanhã às 10 da manhã é a única coisa que tenho que fazer ou então o Sr. Deputado Isabel Alonete faz favor Muito obrigada Sr. Presidente é só para referir Sr. Professor se me permite quando está a referir que era uma irregularidade a um fundo como ouvimos falar irregularidades quem passou por ministérios encontra várias irregularidades eu compreendo que uma mera irregularidade não causa estranheza agora a um fundo que em 1980 tem 6 anos para além da sua existência natural ou seja está-se a falar de um fundo que já não devia existir e a estranheza era precisamente a sua existência não era uma mera irregularidade ele não devia existir sequer portanto não era uma mera irregularidade no fundo era estava a investigar irregularidades no fundo que já não devia existir essa é que é a questão Muito obrigada Sr. Deputado estou iteramente de acordo consigo mas quero quero garantir que até aquela data ninguém sabia que esse fundo existia ninguém sabia as pessoas ninguém sabia e por isso as pessoas não estranhavam nem tinham que estranhar nem podiam fazer porque não sabiam Sr. Deputado eu apesar de ser professor de direito administrativo e de ter ensinado durante 42 anos a composição concreta da administração pública portuguesa eu desafio qualquer pessoa quem quer que seja neste país a dizer-me de cor quais são todos os fundos e serviços autónomos que existem no Estado português eu tenho a certeza que nem o Presidente do Tribunal de Contas sabe eu julgo que é justo só em 30 segundos dizer que o Sr. Professor Freitas Amaral depois teve a determinação de mudar de posição e passar a verificar que se tinha tratado um atentado e depois é conhecida a sua divergência pública com o Procurador hoje da Rádio Pública e também este livro foi uma das razões porque é que se criou esta comissão e portanto isso eu acho que é justo referir isso agora eu achei quando o Sr. Professor disse que o Primeiro-Ministro de então quis ter uma posição no dia 11 de dezembro eu francamente não vejo qual era a necessidade de se ter uma posição podia-se ter transitado este assunto para o próximo para o Governo seguinte e eu que lhe pergunto é o seguinte o Sr. Professor não achava lógico ter-se esperado mais já sei que referiu os quatro organismos públicos que se opuseram e com certeza que foi lamentável mas também não achou que o Ministro dos Transportes de então e o Primeiro-Ministro de então Francisco Balsamão podiam ter tido outra atitude e outra proatividade e outro interesse entre 81 e 83 Bem, eu quanto à segunda parte não posso responder uma vez que fiz parte de um Governo do Dr. Balsamão não sei se o Ministro Viana Batista ainda lá estava se não admito que sim e portanto sou solidário com a atuação por atos ou omissões desse Governo de que fiz parte Relativamente à primeira questão eu diria em palavras muito simples o seguinte independentemente do interesse político que o Dr. Balsamão tivesse ou não tivesse no sentido que o Governo publicasse rapidamente aquelas conclusões preliminares que era a única coisa que havia houve mais 15 pessoas que votaram no sentido de que se devia divulgar eu próprio e assumo essa responsabilidade sem qualquer problema eu próprio resumindo o debate que tinha existido disse perante o Conselho de Ministros eu disse isto entre o risco de nos enganarmos naquilo que vamos divulgar e o risco de deixar passar meses e meses sem fim sem que o verbo português diga uma palavra mesmo preliminar mesmo provisório mesmo cautelar sobre o que se passou em Cabarato eu prefiro correr o risco de me enganar foi o que aconteceu enganei enganámos-nos todos mas o povo português nunca nos perdoaria se nós não tivéssemos divulgado naquela altura o que sabíamos oficialmente iríamos ser acusados porque a empresa é livre em Portugal nós íamos ser acusados ao fim de um dia ou dois tudo se sabe a diferença entre os Conselhos de Ministros é aqueles em que só se sabe o que lá se passou dois dias depois e aqueles em que se sabe logo no próprio dia mas de resto sabe sempre tudo nós iríamos ser acusados de que? nós iríamos ser acusados de estar a esconder um documento oficial privando o povo português de informação que nós tínhamos sobre os técnicos especializados em acidentes aéreos veja a gravidade que seria para o governo para aquele para o seguinte para a Aliança Democrática para todos os partidos que a integravam para a maioria parlamentar para os quatro anos seguintes que a imprensa começaria toda a acusar-nos têm um relatório e não querem divulgá-lo o relatório apareceria ao fim de dois ou três dias em qualquer jornal ou até em vários e quem ficava mal éramos nós que tínhamos tido o relatório e tínhamos decidido não divulgar e quando ele fosse divulgado o que é que fazia ao governo? dizia ah é verdade sim senhor eu tenho esse relatório mas achei que por enquanto vocês não deviam saber nada o que é que faria ao governo? ou desmentia ou dizia ah é só preliminar publicar-se como relatório preliminar foi o que nós pensámos fazer eu sei que esta questão é muito controverso eu já fui acusado em várias comissões parlamentares de inquérito por ter decidido divulgar não decidi sozinho como sou adepto da colegialidade pus a votação e todos os ministros presentes votaram no sentido da divulgação mas eu assumo a minha parte de responsabilidade até porque foi eu que propus que se divulgasse e fui eu que redigi em colaboração com o ministro Diana Batista os termos do comunicado apanhavam algumas coisas do relatório não todas assumo essa responsabilidade eu acho que era insustentável o país vivia um ambiente de cortar a faca as pessoas queriam vingar-se os partidos nomeadamente os que nomeavam o governo estavam a ferver queriam qualquer vingança e o governo ia deixar passar semanas e semanas a dizer não não sabemos não sabemos não há nada não há nenhum indício não sabemos é uma incógnita talvez daqui a um ano quando a judiciária tirar alguma conclusão isto era politicamente impossível tenho a certeza absoluta eu espero sinceramente que Portugal nunca venha a viver outro momento como aquele mereceu viver eu tenho a certeza absoluta que as primeiras conclusões preliminares que chegarem quem estiver no governo vai divulgá-las doutor Ribeiro tem uma questão é uma questão factual muito rápida se o professor peço desculpa o senhor professor mencionou ao longo agora das suas respostas e agora outra vez que a nota oficiosa foi feita com base numas conclusões preliminares da direcção-geral da aeronáutica civil que foram presentes ao conselho de ministros confirma isso eu não tenho ideia de alguma vez ter visto esse documento portanto acho que era importante verificarmos pronto a sua existência que ele seja junto ao processo e se o senhor professor por acaso o tiver nos seus arquivos como peça instrutória dessa nota oficiosa eu creio que seria importante para a nossa leitura essas conclusões preliminares eu não sabia que esse documento também tinha desaparecido o conselho desapareceu mas posso garantir que o vi porque quando eu propus ao conselho e o conselho concordou que fizesse-lhes uma pausa e que eu e o ministro Viana Batista fossemos para uma sala ao lado redigir o comunicado que depois foi lido ao conselho e aprovado por unanimidade nós tivemos a redigir o comunicado copiando fui eu com a minha caneta futura azul que já nessa altura usava copiando as passagens do relatório que considerávamos relevantes divulgar e portanto que esse texto esteve nas mãos do Engelho Viana Batista e nas minhas naquele dia esteve se depois desapareceu ou não não faço ideia Muito obrigado Sr. Professor Terminávamos aqui os nossos trabalhos agradecendo ao Sr. Professor a disponibilidade que teve para estar aqui conosco e mais uma vez nos esclarecer É uma questão para o Sr. Presidente se podemos dar por aprovado a deliberação com a alteração que foi sugerida pelo Sr. Deputado Miguel Santos daqueles pedidos de informação também à Central Intelligence Agency Já está corrigido já está a ser enviado neste momento pelos nossos serviços Muito obrigado Muito obrigado